Eu declaro aberta a 24ª, olha bem, 24ª reunião, maravilhosa, da nossa comissão mista, criada pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020. Tem por objetivos acompanhar a situação fiscal, eu quero fazer um parêntese, a situação fiscal. É importante a gente ler os relatórios do Estudo Fiscal Independente sobre a situação fiscal, tem tudo lá. O último feito no mês de julho é fantástico. Acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência em saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus. Detero que o uso da palavra será feito de acordo com a descrição, eu não preciso repetir, estão repetindo 24 audiências públicas. No intuito de aproveitar o tempo restrito, a gestão de ordem e o tempo de liderança fica para o final da nossa audiência pública. Quero colocar ainda, a presente reunião, é uma audiência pública que atende o requerimento número 59 de minha autoria, que pretende dar continuidade às discussões sobre desafios apresentados à educação. mais uma audiência sobre educação, diante da situação excepcional de pandemia por Covid-19, especialmente a importância e necessidade da participação da União e a temperatividade da aprovação do Fundeb, novo Fundeb, para retorno às aulas da rede pública, sobrevivência do ensino e da mitigação dos impactos da pandemia na educação brasileira. As senhoras e senhores que participaram dessa audiência pública, é a deputada, a brilhante deputada, professora Dorinha Seabra Rezende, do Estado de Tocantins, relator da Comissão Especial do Fundeb para a Câmara dos Deputados. A participação, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, secretária de Educação do município de Sobral do Estado de Ceará. Mais uma vez, gentilmente, comparece Ilona Maria Lustosa, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. E Lucas Fernandes Brugger, gerente de estratégia política do Movimento Todos pela Educação. Isso é um grupo selecionado para falar sobre o tema e essa situação dramática da educação brasileira foi no fechamento das escolas. A política do Fundeb deve ser relatada pela professora Dorinha. Também queria... Algumas requerimentos que precisam de coro, eu vou deixar para mais tarde, porque não temos ainda o coro de sete parlamentares presentes. Então, vamos iniciar a nossa audiência pública. Primeiro, agradecendo a todos que eu nominei aqui, os participantes. e eu vou passar a palavra para a deputada professora Dorinha Seabra, relatora para falar sobre as observações que ela teve em seus cinco anos de trabalho sobre o Fundeb, na Câmara dos Deputados. Pelo tempo de 15 minutos, mais um pouco, menos um pouco, a critério dela, e depois vamos chamando um a um. Então, a professora Dorinha, não estou vendo a senhora. Cadê? A senhora está aí, presente. A professora Dorinha. Já temos fórum. Já temos fórum. Enquanto a Dorinha se arruma aí na tela, na sala, eu já tenho um número regimental, vou colocar em votação a ata. Havendo um número regimental, coloco em votação a ata da 23ª reunião, solicitando a dispensa da sua leitura. Senhores parlamentares, que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. E vou colocar em votação logo o requerimento número 68, 2020, de autoria do senador Esperidião Amin, que ele solicita, junto ao Banco Central, informações sobre concessão de microcrédito. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. está aprovando. Então, vou inverter aqui a chamada. Eu peço a assessoria para ligar para a deputada Dorinha, para ela já entrar na nossa sala, tá bom? e vamos passar a palavra para o Lucas Fernandes Hugerbrug, gerente de estratégia política do movimento Todos pela Educação. Professor Lucas, eu lhe concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Pode abrir o seu microfone, abrir o microfone e pode falar. Obrigado, senador. Queria saudar todos que estão nos ouvindo hoje, todos senadores e senadores em nome do senador Confúcio, deputados e deputadas em nome da deputada Dorinha, que estou entendendo que ainda não se encontra com a gente, mas deve entrar em breve. A secretária Ilona Becksquerrazi, acho que eu acertei o nome, acompanhei um bom tempo na CDM. E o professor Herbert, que a gente, inclusive, foi colega no Ceará antes do Herbert ganhar toda a notoriedade e virar secretário de Sobral, que é o nosso grande exemplo nacional de boa política pública, de política educacional. Então, entrando no nosso tema, eu vou tentar costurar um pouco alguns assuntos. Então, a primeira coisa relacionada à pandemia, à Covid-19, é que a gente tem quase um momento de paralisia das redes educacionais, principalmente as municipais. E essa não é uma paralisia porque os secretários, os gestores não estão querendo fazer nada, mas porque faltam insumos e repertório técnico para que muitos deles façam as medidas de enfrentamento que são necessárias nesse momento. Há uma fragilidade institucional muito grande com diferentes níveis de recursos técnicos e financeiros chegando às redes. E a parte financeira também é muito importante, já que o senhor mencionou, senador, a questão fiscal. A questão fiscal na educação, ela é bem severa. A gente está lançando um estudo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. No nível dos estados, a gente vê alguns estados fazendo um ótimo trabalho, oferecendo tudo o que dá para oferecer nesse momento, dentro do que a experiência brasileira permite. Então, ensino remoto, com pacote de dados, enviando material para a casa das crianças, preparando avaliações diagnósticas para o retorno, preparando formação para os professores, para o acolhimento dos estudantes e dos professores no momento que retornarem às aulas presenciais. Então, a gente tem dessa situação até situações de redes que ainda não estão entendendo bem para onde ir. Porque é uma situação muito complexa. As redes educacionais no Brasil não estavam prontas para essa situação. E o nosso pacto federativo, ele descentralizou responsabilidades sem necessariamente descentralizar toda a capacidade técnica necessária para cumprir essas responsabilidades. Nós temos secretários e secretárias e gestores municipais que são extremamente engajados, que têm uma boa formação, mas a gente tem outros casos em que os secretários não têm todos os recursos técnicos adequados para o dia a dia da educação. E a gente consegue ver isso em alguns dos nossos resultados educacionais. Quanto mais para esse momento é tão difícil. Então, dividindo em três pontos, eu acho que a gente tem uma questão que é mais de médio prazo, que é qual que é o déficit na aprendizagem que a gente vai encontrar pós pandemia. Então, a pandemia, ela deve aprofundar muito as feridas de desigualdade que o nosso país tinha. A verdade é que nós já somos um país extremamente desigual. Com a pandemia, a gente vai se tornar um país ainda mais desigual. Na educação, isso não vai ser diferente. A gente espera que a educação possa ser o principal vetor de combate a essa desigualdade na retomada da pandemia, mas tem algumas providências que a gente precisa tomar para que isso aconteça, inclusive para a gente permitir que governo federal, estados e municípios consigam atuar juntos de forma mais coordenada e com as responsabilidades mais delimitadas. Do ponto de vista fiscal, nós fizemos um estudo recentemente sobre o impacto fiscal da COVID-19 nas redes estaduais de ensino e hoje a gente está lançando um sobre o impacto fiscal nas redes municipais. A gente fez uma pesquisa com apoio do CONSEDE, depois com a Frente Nacional de Prefeitos, que a gente mostra um déficit nos estados de 9 a 28 bi, só de recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, em 2020, e nos municípios de 15 a 30 bi. Isso é o quê? Isso é retração de atividade econômica com queda de receita de estados e municípios. A gente vai ter um terceiro estudo em que a gente junta tudo isso e traz também a situação da União, mas eu sei que o IFE já tem feito um trabalho muito bom de mostrar como está esse cenário no governo federal. Então, no cômputo geral, a gente está vendo uma potencial redução entre 24 e 58 bilhões de reais de receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Num cenário que as despesas para o enfrentamento da pandemia estão aumentando. Então, você tem estados e municípios precisando fazer ações emergenciais ligadas à segurança alimentar, ligadas ao ensino remoto, comunicação com a família, formação dos professores, que são caras, especialmente em pacote de dados, por exemplo, um dos maiores gastos que as redes de ensino têm e que vão precisar de despesas adicionais daqui a pouquinho quando forem retomar as aulas presenciais. Porque o que acontece? Se você vai implementar todos os protocolos de distanciamento social que são necessários, além dos recursos de EPI, de face shield, de máscara e tudo mais, você tem que reduzir o número de alunos por turma, porque você tem que dar conta de cumprir o distanciamento entre carteiras. Para dar um exemplo simples, são vários outros dentro da escola de revezamento, horário de intervalo, etc., mas é um exemplo simples que mostra a redução de número de turma significa aumentar o número de turmas para a gente dar conta de oferecer todo o currículo. Isso vai significar gasto adicional, a menos que a gente chegue no cenário que não é o cenário que a gente espera que o país chegue, que é de não retomar as aulas em momento algum por uma falta de capacidade de coordenar esse processo de retomada. Óbvio que isso tem que ser feito de forma intersetorial para a saúde e da assistência social também, principalmente a saúde, ouvidos epidemiologistas, mas o fato é que as redes não vão ter os recursos necessários. O Fundeb, ele já ajuda muito de 2021 para frente, principalmente porque ele vai chegar nas redes que são mais necessitadas. E aí urge a aprovação do Fundeb no Senado, a professora Dourinha fez uma brilhante relatoria na Câmara dos Deputados, a condução do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também foi muito boa, teve uma mobilização muito grande dos educadores em torno do Fundeb, então ele vai ajudar a retomar o país pós-pandemia. Esse grande vetor que a educação pode ser para a retomada do país, para melhorar a produtividade, para melhorar a questão da desigualdade nesse pós-pandemia, a gente vai contar com o Fundeb. Por outro lado, 2020 ainda não está resolvido, ainda que a Câmara do Senado tenha estabelecido um pacote de auxílio aos estados e municípios, nesse auxílio não tem subvinculação para a educação, então a tendência é que esse auxílio seja mais utilizado para as áreas que estão com uma carência emergencial, como a área da saúde, o que é super legítimo, válido, mas deixa a área da educação descoberta. Então, já tem um PL na Câmara para isso, de auxílio emergencial aos estados e municípios, isso ainda é 3165, do qual a própria professora Dorinha é coautora, mas a gente tem que discutir olhando para esses números de déficit fiscal dos estados e municípios, que outros apoios a gente consegue dar. Então, um caminho é o legislativo, então tem uma agenda legislativa, tem vários projetos de lei sobre conectividade, teve MP934, que foi como PLV22 para o Senado, que foi aprovado pelo Senado na semana passada, que ajuda muito dar opções para as redes de ensino, dar inclusive opções para o MEC de como financiar um suporte adicional, mas tem uma questão de um recurso mais maciço que precisa chegar para as redes. Indo para o segundo ponto, que é a parte mais de gestão, a gente precisa pensar em dois momentos, o primeiro momento é onde a coordenação nacional no momento de enfrentamento da pandemia, e é óbvio que tem percepções diferentes de como isso tem que ser feito, porque não tem uma regulamentação feita pelo Sistema Nacional de Educação. As atribuições em alguns momentos elas têm sobreposição entre Estado e Município, por exemplo, isso no fundamental, e o papel da União é posto como de complementação, suplementação, coordenação da política educacional no país. Mas, dado que a gente tem 5.570 municípios com capacidades diferentes, com respostas diferentes a esse momento, a gente precisa de um papel mais forte do Ministério da Educação e dos Estados com esses municípios para fazer essa resposta. Do contrário, isso é largamente a desigualdade. As diretrizes do Conselho Nacional de Educação já são um avanço, o pacote recente que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, coordenou o âmbito da saúde na escola, apoiam as redes, é importante a gente ressaltar que essas são práticas meritórias e positivas, mas ainda não é suficiente perto da situação que a gente está. E aí eu reforço, a gente estava falando de um número entre 24 a 58 bilhões de queda de receitas vinculadas à educação, fora toda a questão de capacidade instalada das redes educacionais. Então, na visão do Todos para a Educação, a gente tem dois grandes problemas imediatos para resolver, a parte de recursos e a parte de gestão. Na parte de recursos, a gente tem um caminho, uma avenida que é pela agenda legislativa, que a gente pode fazer esse pacote de auxílio emergencial e outros de conectividade, etc. E a gente tem um pacote pelo executivo que pode ser o Ministério da Educação colocando mais recurso para suplementar o recurso das redes. O PLV 22, que foi aprovado no Senado, que está para sanção do Presidente da República, ele possibilita, ele endossa no instrumento o uso do orçamento de guerra para fazer esse suporte de educação e coloca de forma bem explícita a responsabilidade da União para apoiar estados e municípios no momento da pandemia. Isso dialoga com o que está na Constituição de responsabilidade da União frente a estados e municípios, mas o que é importante ressaltar aqui, eu acho que é até importante para a própria Secretaria de Educação Básica, que agora tem um PLV que traz no seu texto o orçamento de guerra como uma possibilidade para apoio estados e municípios, um conjunto razoável de recurso que foi negociado junto às lideranças partidárias, isso vai ser importante para esse primeiro momento. Então, parte de recurso, parte de gestão, coordenação nacional nesse momento e logo em seguida a gente precisa entrar na pauta do Sistema Nacional de Educação. A gente tem um projeto de lei do senador Flávio Arnes com relatoria do senador Dário Berger no Senado e na Câmara a gente tem um projeto de lei da deputada Dorinha com relatoria do deputado Dilvan ambos estão com textos interessantes o projeto que está para a relatoria do deputado Dilvan tem o projeto também do deputado Pedro Cunha Lima e da deputada Rosa Média Pensados e ali a gente vai conseguir estabelecer como que a gente de fato vai fazer valer o nosso pacto federativo estados, municípios e união vão conseguir trabalhar junto para a gente se recuperar desse momento. Do contrário a gente entra no cada um que faz o que consegue fazer e muitas vezes esse o que consegue fazer não é suficiente para os nossos estudantes a gente precisa avançar para uma visão do estudante no território brasileiro os estudantes do país que estão em estados que estão em municípios mas no fim das contas todos são nossos estudantes e a gente precisa conseguir cuidar deles independente de qual ente federativo eles pertencem como rede de ensino então para encerrar minha fala eu queria parabenizar muito o esforço do congresso nos últimos meses o congresso tem ocupado um lugar de protagonismo de destaque nesse momento a MP934 que ganhou uma foi muito encorpada na câmara e no senado criou várias possibilidades para os sistemas municipais sistemas estaduais atuarem e fazerem suas diretrizes para a retomada e o Fundeb são conquistas gigantes para esse momento de pandemia e também para a recuperação do país do futuro se a gente quer de fato ter um país produtivo se a gente quer de fato ter um país que reduz a desigualdade o caminho é por aí o congresso mostrou que está debatendo isso de forma muito séria muito técnica muito competente obrigado Lucas todos pela educação parabéns pela sua apresentação e eu passo a palavra agora para professora Ilona Maria Lustosa a secretária de educação básica do MEC já esteve conosco há poucos dias e retorna muito obrigada a senhora pelo tempo de 15 minutos professora Ilona o que é esse Fundeb e a sua ação da educação neste momento de pandemia bom dia senador Confúcio bom dia senadores e senadores deputados não sei se a professora Dorinha já está presente secretário Ebert um prazer não sei não consigo ver porque minhas janelas aqui não abrem espero que já esteja presente mando um grande abraço para o senhor e para toda a equipe de Sobral a quem por quem eu tenho um enorme respeito profissional e obviamente o pessoal também pelos anos que trabalhei com vocês e também ao Lucas Fernandes doutor pela educação obrigada pela pela apresentação que desdobra a visão do todos a respeito do que se passa na educação brasileira e eu queria então fazer a apresentação eu enviei por e-mail para vocês uma apresentação não sei se é possível passar senão a gente conversa com base no que eu enviei eu vou fazer uma apresentação lógica e eu gostaria eu não sei para além do senador pois não pode projetar a apresentação da senhora eu não tenho como porque aqui no MEC não é permitido o uso do zoom então tem que ser algum assessor do seu gabinete que tenha recebido a apresentação para poder passar senão a gente faz como na semana passada eu falo sobre a apresentação infelizmente a gente perde alguns gráficos mas eu acho que os conceitos como todos nós aqui no fundo que estamos nessa discussão somos de alguma maneira especialistas de educação não há tanta novidade assim naquilo que eu vou dizer então o que eu disse semana passada é de fundamental importância para que nós entendamos o que o Brasil está passando agora nós temos que admitir um descaso histórico com a educação e a maneira melhor de se perceber isso é o que eu apresentei na semana passada são os gráficos do PISA porque quando a gente olha para os gráficos do IDEB que são bastante utilizados aqui no Brasil há uma série de ruídos digamos assim estatísticos eu até escrevi um capítulo para a ENAP para um livro da ENAP sobre dados e o livro não foi publicado ainda onde eu explico essa questão porque o IDEB é um ótimo indicador mas não é suficiente para a gente entender a paralisia da educação brasileira nos últimos 20 anos que é a vivência das edições do PISA que começaram em 2000 são feitas a cada 3 anos como os senhores sabem medem a capacidade de leitora capacidade de raciocínio matemático e conhecimento básico elementar quase que de ciências para pessoas de 15 anos que estejam matriculadas nas escolas brasileiras a partir do sétimo ano quando nós fazemos uma comparação internacional mesmo dentro da América Latina a gente percebe que o Brasil estatisticamente não melhorou nada durante todo esse tempo e nós praticamente não fizemos nada eu estudo como vocês sabem antes de ser secretária eu venho estudando e continuo aqui estudando muito os determinantes dessa questão e a minha tese de doutorado foi justamente a respeito de Sobral como Sobral conseguiu vencer a pobreza objetiva da sua população e fornecer a essa população escolar já desde o ano 2000 uma educação de qualidade que principalmente no Fundamental 1 pode ser equiparada a países desenvolvidos então o que nós temos o Brasil não melhora e estados como o Ceará em particular alguns municípios principalmente o caso de Sobral que é o mais famoso melhoram substancialmente o que se passa o que foi feito ali que não foi feito no resto do Brasil e isso tem a ver com a questão que a gente agora por não ter feito o que alguns estados e municípios fizeram e eu não digo porque eu conversei com o pessoal de Sobral outro dia eu sei que a pandemia obviamente afeta a cidade em todos os aspectos o número de casos é substancial e obviamente afeta a dinâmica escolar não estou dizendo que não afete mas quem estava melhor preparado quem fez os investimentos sobre os quais eu vou falar aqui levando em conta o que se passava no mundo como o Sobral e em parte o Ceará que nem todos os municípios fizeram tudo no mesmo nível vai sair dessa pandemia com a exacerbação da desigualdade e do baixo nível de aprendizagem menos afetado do que quem não fez então qual é a questão então nós temos uma gravidade educacional brutal ela precede a pandemia e ela é ela é compartilhada por todos nós que nos últimos 20 anos desde que o PISA nos anos 2000 nos avisaram que nossos alunos praticamente não sabiam ler aos 15 anos fizemos muito pouco o que que foi que aconteceu e eu explico então ao Lucas que talvez não tenha vivido isso mas nós tínhamos no final dos anos no início nos anos 2000 que a mesma lógica que permitiu a Sobral fazer o que fez estava disponível para os municípios vários municípios brasileiros a gente tinha um programa com o Banco Mundial chamado Fundo Escola que foi abortado a partir de 2003 na mudança de gestão do Ministério da Educação isso atingiu a SEB frontalmente e praticamente fragilizou de forma muito difícil agora de recuperar agora que eu estou aqui tentando fazer essa recuperação a capacidade técnica da própria SEB em ajudar estados e municípios na sua capacidade de gestão que é o que você muito bem menciona Lucas então o que que acontece nós temos aqui na minha apresentação eu mostro isso recursos empoçados nas redes estaduais e municipais da ordem de 1.6 bilhão de reais por dificuldades de execução orçamentária na porta por exemplo a questão do ensino médio os estados e municípios principalmente os estados tem muita dificuldade em implementar currículos flexibilizados uma vez que a base nacional comum curricular é muito frágil também então o que que acontece como nós não fizemos investimento em um currículo sólido como Sobral fez a partir da alfabetização lá nos anos 2000 e agora mais recentemente em um currículo super detalhado do qual eu fiz parte de cuja elaboração eu fiz parte a gente por exemplo fica com essa essa parte fundamental de uma política educacional que não permite que os investimentos sejam utilizados como eu acabei de dizer aqui da melhor maneira possível vem aí mais recursos a partir do governo federal para os entes subnacionais por meio do Fundeb que é muito interessante mas que vai pegar como o Lucas apontou muito bem redes municipais e até estaduais extremamente fragilizados na semana passada eu disse quais são os componentes de uma política educacional política de educação pública abrangente que vem no Brasil desde o governo federal passando pelos estados e municípios quais são os elementos básicos dessa política objetivos de aprendizagem claros e ambiciosos nós temos uma base nacional comum curricular que não resolveu essa questão deixou várias fragilidades a partir desses objetivos material de ensino apropriado para ensinar cada um deles nós temos um dos programas de maior sucesso digamos assim logísticos do mundo em termos de distribuição de livros mas a qualidade dos livros didáticos brasileiros deixa a desejar quando comparado aos seus equivalentes nos países desenvolvidos e o livro didático é essencial na sala de aula como um mecanismo inicial digamos assim de qualidade e equidade na sala de aula inclusive os livros didáticos na questão da pandemia podem ser o principal mecanismo de manter as crianças estudando isso obviamente faz muita diferença de uma etapa para outra de um nível de maturidade de uma criança para outra do apoio da família de uma criança para outra mas o livro didático é extremamente poderoso como mecanismo de manutenção de atividade cognitiva dentro das casas então o material didático fica prejudicado se nós não temos uma base nacional comum com os objetivos que sejam ao mesmo tempo claros e ambiciosos depois a avaliação formativa que se dá em sala de aula e depois por meio das avaliações de municípios estados e do governo federal para que as autoridades educacionais monitorem o aprendizado e o direito a educação de todos os brasileiros muito bem colocado pelo Lucas somos todos brasileiros somos todos uma unidade só como nação essa avaliação precisa ser alinhada com as avaliações internacionais é por isso que a gente não percebe porque que o PISA está parado e a gente tem uma sensação de melhoria do Saeb que é frágil de se mostrar em relação a uma comparação internacional que é o que a gente precisa fazer porque a nossa força de trabalho ela é naturalmente exposta à competição global e também por causa da sua baixa capacidade de inovação porque tem uma baixa capacidade cognitiva e a capacidade pedagógica dos professores só pode ser desenvolvida a partir de objetivos de aprendizagem claros e ambiciosos porque o professor precisa saber exatamente o que ele vai fazer na sala de aula e agora na pandemia nós percebemos finalmente uma coisa que é muito clara quando você tem um ambiente de política educacional competente que é o papel das famílias no apoio às escolas aos seus filhos aos seus alunos aos menores sob sua guarda no sentido de apoiá-los emocionalmente e até de maneira didática porque as famílias têm até um certo nível e aí vai depender do nível educacional de cada família a capacidade de ajudar o seu filho com lição de casa com uma explicação extra então as famílias têm capacidade didática também que é pouquíssimo explorada no Brasil e a primeira capacidade didática de uma família é garantir a presença do aluno na escola quando ela está funcionando perfeitamente bem e quanto a isso inclusive a questão da presença até isso nós não conseguimos ainda estabelecer um padrão de exigência de presença regular de nível internacional então vejam nós estamos hoje pagando um preço mais caro de impacto na desigualdade educacional e na capacidade na formação de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos por causa da pandemia a gente vai pagar um preço muito mais caro do que se a gente tivesse feito o que estava programado para ser feito desde os anos 2000 que partia por exemplo questões de conteúdos de formação de gestão para secretários para gestores de escola e uma série de pacotes digamos assim que tinham sido feitos pelo governo federal e que deixaram de ser usados porque o projeto foi digamos assim subitamente interrompido com a gestão de um grupo que não acreditava na capacidade indutora do governo federal e do banco mundial como assessor técnico então nós precisamos retomar isso então eu gostaria de dar uma satisfação para os senhores que parte desse material nós estamos tentando recuperar para a gente ter o máximo de capacidade indutora na ponta com os entes federados no sentido de fazê-los refletir de uma maneira mais estruturada a respeito de mecanismos muito conhecidos dos senhores por exemplo o PAR e o PDDE ao longo do tempo o PAR e o PDDE que tinham sido pensados para induzir e eu lembro que a professora Dourinha se ela estiver aí nós trabalhamos juntos há anos atrás quando ela era secretária do Tocantins ela foi um estudo de caso para nós em termos do brilhantismo que ela usou os instrumentos do fundo escola para gerir a sua secretaria a sua então secretaria estadual lá no Tocantins que é um estado como a maioria dos estados do norte brasileiro com os municípios muito espalhados logisticamente é bastante difícil a gestão e a professora Dourinha montou uma equipe brilhante que usou esses instrumentos de forma excepcional então nós temos que recuperar a capacidade dos municípios de fazerem planejamento estratégico da sua gestão com vistas a executar um currículo ambicioso então nós temos aqui no MEC uma preocupação a dar maior qualidade maior estrutura aos conteúdos que cabem a secretaria de educação básica transmitir e partilhar com os entes subnacionais de forma que a gente possa ajudá-los a gastar melhor o recurso que nós mandamos para eles porque como nós falamos há recursos não é nesse nível de demanda que nós estamos vendo a gente pelo menos o que passa aqui pela secretaria de educação básica há uma crise fiscal de proporções gigantescas no país inteiro mas há também recursos empossados por dificuldade técnica de estados e municípios principalmente pelos municípios mais frágeis em estados com capacidade de gestão também frágil então eu deixo aqui a minha preocupação me junto aqui ao Lucas e gostaria de ouvir por exemplo do secretário Hebert as ações que estão sendo feitas em nível local em Sobral dado que é uma equipe pedagógica e técnica de excepcional qualidade de capacidade de gestão objetiva e de gestão pedagógica então gostaria muito de ouvir o secretário Hebert a respeito do que está sendo feito em Sobral muito obrigado professor Ilona e o professor Hebert ainda não conseguiu acesso a nossa sala mas durante as perguntas e respostas caso ele não consiga fazer parte de técnicas estava confirmado e no debate a senhora vai complementando como a senhora conhece muito bem em Sobral e fez a sua tese doutorado sobre Sobral então a senhora pode nos ajudar também a dar algumas respostas eu aguardo o seu Hebert então agora com muita alegria a professora Dorinha está na sala muito feliz já fiz aqui professora deputada professora Dorinha todos os louros e louvores ao seu trabalho brilhante a sua imensa capacidade de negociação e articulação política de conseguir o que nós não esperávamos que conseguisse todos os percentuais escalonados para o Fundeb e a senhora como gestora de educação do meu querido Estado Tocantins que eu também sou mas está bem então eu passo a palavra para a senhora pelo tempo de 15 minutos um pouco mais um pouco menos fique bem à vontade e o Brasil e nós todos queremos ouvir ouvir vossa excelência a palavra para a professora Dorinha Seabra pode falar professora Olá bom dia eu estava eu estava com um problema de conexão na verdade bloqueada acho que na sala mas já está tudo resolvido agradeço muito senador Confúcio e os senadores aqui presentes os convidados bom nós nós conseguimos realizar um trabalho de maneira articulada com o senador Flávio Armes que participou de maneira muito ativa na Câmara na construção do novo Fundeb o Fundeb atual deixa de existir em dezembro deste ano ele está nas disposições transitórias em dezembro deste ano ele perde a sua vigência o que tem um impacto extremamente nocivo para a educação caso ele não fosse aprovado em tempo hábil e esse tempo ele é muito curto porque além da PEC que precisa ser votada nas duas casas nós temos uma lei de regulamentação que é complexa que também precisa ser votada imediatamente porque todas as estruturas públicas municipais estaduais e federais precisam se organizar de maneira contábil para a execução do novo Fundeb então o Fundeb é um fundo contábil são 27 fundos na verdade os 26 estados e o distrito federal são fundos em que esses entes federados todos colocam 20% de alguns dos impostos principalmente ICMS FPE e FPM e esse recurso ele retorna para cada um dos entes federados ou seja para cada município para cada estado de acordo com o número de alunos atendidos e logicamente esses alunos também eles têm valores diferentes a educação do campo tem um custo a educação do ensino fundamental tem outro o médio também esses valores é que são estabelecidos na lei de regulamentação o atual fundo ele é redistribuído para os estados ou seja retomando ainda 90% desses recursos são dos estados e municípios a união ao longo de todos esses anos ela sempre completou com 10% desse total ou seja o Fundeb é um fundo de estados e municípios a união não é dona do Fundeb ela coloca pouco recurso coloca 10% e esses 10% no desenho que vem assim em dezembro deste ano ele chega a sete estados do nordeste e dois da região norte o Pará e o Amazonas porque qual é o critério deste fundo atual os estados que não atingirem o mínimo definido nacionalmente para o ensino fundamental o MEC define o valor aluno ano do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano e a partir desse valor como o recurso federal ele é pequeno 10% começa a distribuir para esses estados chegou nos sete do nordeste dois da região norte acabou o dinheiro e nenhum outro estado recebe complementação o novo fundo o que já está no senado para ser votado nós trabalhamos com um modelo diferente o novo fundo vai olhar diretamente cada cidade cada rede as redes mais pobres aquelas que tem maior dificuldade vão poder receber a parte da complementação da união que nós conseguimos mais do que dobrar até 2026 ao longo dos 14 anos do Fundeb atual a união sempre pôs 10% ela agora vai colocar 23% de maneira gradativa até 2026 e por que 2026 2026 é o ano da revisão do teto de gastos então nós colocamos uma possibilidade de revisão do Fundeb dos critérios e dos recursos em 2026 então até o ano de 2026 nós chegaremos a complementação da união em torno de 23% dos quais obrigatoriamente 5% vai ser para a educação infantil para a primeira infância para o atendimento a creches hoje é a modalidade mais com menor cobertura mais cara e está a cargo dos municípios simbolicamente a cada 100 crianças na faixa de 0 a 3 eles só são atendidos 36 no Brasil 64 crianças ficam sem vaga nós não temos vagas abertas para o atendimento da educação infantil logicamente o Fundeb ele abrange toda a educação básica da creche até o final do ensino médio e como eu disse nessa sexta ou nesse fundo simbólico estados e municípios colocam os recursos e vão pegando de acordo com o número de alunos então os estados redistribuem com seus municípios eles fazem um papel de um pacto federativo maior hoje do que a União no ano de 2019 o Fundeb movimentou 176 bilhões desses 176 bilhões aproximadamente a União botou 10% os estados e municípios colocaram 20 mas os estados redistribuíram com seus municípios 22 bilhões de reais colocaram mais dinheiro qual é o novo a nova proposta do Fundeb é que a União que do ponto de vista tributário tem uma maior concentração de recursos aumente essa complementação isso vai ser feito gradativamente começamos em 2022 com além dos 10% atuais mais 2% e aí nós vamos crescendo gradativamente 2023 2022 desculpe 3% e assim até chegar em 23% em 2026 um fato importante é que como nós mudamos o modelo para corrigir as distorções por exemplo todos nós conhecemos estou vendo a senadora Kátia Abreu aqui do meu estado aqui acompanhando o o trabalho o Tocantins tem municípios muito pobres Minas Gerais tem municípios muito pobres Rondônia tem municípios pobres e que nunca recebendo complementação federal neste novo modelo como nós vamos olhar diretamente o município eles não mais serão prejudicados pelo fato do estado no seu conjunto serem mais ricos ou terem mais recursos do que outros então o que vai acontecer já no primeiro ano municípios que nunca receberam complementação vão começar a receber esse dinheiro da União Novo que vai chegar isso permite por exemplo que os municípios do Vale do Jequitinhon e do Minas Gerais já no primeiro ano a grande maioria dos municípios comecem a receber a complementação então este é um ponto é um fundo maior e mais justo ele vai chegar para mais cidades por outro lado ele é mais justo também porque como ele terá um indicador socioeconômico ele vai impedir que municípios que hoje recebem complementação e ainda vão receber por um tempo porque isso vai ser feito gradativamente como o caso de Camassari na Bahia mas tem muitos outros municípios ricos que estão em estados pobres os estados recebem e esses municípios não precisam do dinheiro de complementação da União enquanto esse dinheiro vai para Camassari municípios pobres não recebem o recurso então agora nesse novo modelo nós vamos corrigir essa distorção com o índice de desenvolvimento socioeconômico e também um indicador fiscal um outro elemento acho que importante para de esclarecimento desse novo texto do Fundeb é que por um lado nós queremos reduzir as desigualdades porque o Brasil hoje muita gente diz que nós já gastamos o suficiente na educação básica o valor de investimento médio por ano por aluno na educação básica está em torno de 3.600 3.700 reais aproximadamente isso é o valor total para pagar professor pagar merendeira pagar segurança energia todo o custo da escola isso na média que como eu disse tem valores diferenciados de acordo com a modalidade e tem estados mais ricos e estados mais pobres mas a ideia tem sim um mínimo então quem está muito abaixo do mínimo o dinheiro dos estados ou de municípios mais ricos ou da união vem para tentar chegar nesse patamar mínimo de investimento a nossa proposta é que esse patamar mínimo cresça e ele cresce até 2026 ele vai dar uma boa melhorada em termos de investimento então a gente reduz desigualdade tem município brasileiro que tem 19 mil reais por aluno ano e tem municípios do Maranhão que tem 1.800 reais com esse dinheiro novo dos estados com o dinheiro dos estados de municípios mais ricos e dinheiro da união esses municípios de 1.800 reais eles chegam a esse patamar então a gente tem uma redução de desigualdade por outro lado pela primeira vez o Fundeb também estabelece que parte desse dinheiro será investido ou será distribuído para os municípios que tiverem um melhor resultado que tiverem conseguido melhor a aprendizagem dos seus alunos não é um ranqueamento não são os que tiverem melhor IDEB mas aquele município que tiver realizado um esforço e conseguiu melhorar o seu desempenho em relação a si próprio fez um esforço as crianças estão sendo mais alfabetizadas abriu novas vagas da educação infantil os meninos no primeiro ao quinto ano estão nas avaliações nacionais nas avaliações que houver em cada um dos municípios estão melhorando esses municípios também serão incentivados essa ideia de que se por um lado a gente vai corrigir distorção e melhorar o per capita por outro nós precisamos também incentivar a melhoria dos resultados a melhoria da aprendizagem a escola tem que ensinar as crianças tem que ir para a escola e a escola tem que fazer diferença na vida delas então pela primeira vez a gente tem coragem de fazer esse enfrentamento um dos modelos muito fortes para essa questão do incentivo à qualidade foi o estado do Ceará na PEC nós temos dois elementos que vieram de a proposta de vários deputados e senadores e também do próprio modelo do Ceará que um é a lei estadual de distribuição do ICMS com incentivo também resultado são dados é dado dois anos de prazo para que os estados elaborem as suas leis novas leis de distribuição do ICMS e nestas leis 10% dos recursos que eles já enviam para os municípios precisam ir para a educação com objetivo ou com vistas a melhoria dos resultados o Ceará fez isso muito bem começou com alfabetização depois seguiu para o ensino fundamental e hoje já tem inclusive incentiva escolas a ajudarem outras escolas porque que uma escola vizinha da outra atende o mesmo público do ponto de vista econômico umas crianças aprendem e outras não porque uma escola está cheia porque tem um bom resultado e a outra não então nós temos que motivar descobrir e logicamente reconhecer e esse reconhecimento financeiro também estimula a melhoria do resultado e o apoio técnico porque uma das propostas é que os estados e os municípios que tenham melhor resultado ajudem os outros municípios então isso está na proposta da emenda constitucional e o outro esse recurso novo que também vai ser definido todos os critérios então não tem nenhuma perspectiva punitiva ao contrário é de melhorar os resultados também acho que é importante o fundo nasceu começou com Fernando Henrique Cardoso no Fundef depois o Fundeb em 2007 a vigência começou com todos os dois fundos tinham o objetivo de melhorar e valorizar os profissionais isso é muito importante a época quando o Fundef foi criado o valor de investimento diretamente para o aluno era muito pequeno era comum investirem na porta da escola fazer asfalto fazer uma pracinha fazer benefícios no bairro e jogar no recurso da educação então vem a nova LDB que estabelece o que é despesa ou não de educação e com esse recurso começa-se o fundo de manutenção e valorização dos profissionais na época só o magistério 60% dos recursos para a remuneração do professor este texto nosso nós trabalhamos com 70% mas aí já com um conceito bastante defendido por todos e é importante destacar que isso não é uma ação corporativa de sindicatos mas ela é aceita por todos reconhecer que a escola não é feita só de professor que tem em muitas escolas nós colocamos como obrigatório o psicólogo assistente social a diretora o secretário coordenador pedagógico todos esses profissionais poderão estar elencados dentro dessa disposição dos 70% para a remuneração esse é um dos pontos um outro ponto que eu acho que precisa esclarecer também porque pode ser um ponto que apareça no debate porque que eu trago no texto claramente a proibição de pagar aposentados já não pode pagar aposentado com dinheiro de manutenção e desenvolvimento de ensino se vocês pegarem a LDB de 96 já diz que o dinheiro de manter e desenvolver o ensino de manutenção e desenvolvimento ele é para quem está em efetivo exercício quem é aposentado não é não está em efetivo exercício a verba é previdenciária mas alguns estados pagavam parte do dinheiro pagam parte dos aposentados isso tem provocado uma carreira bastante ruim eles têm usado dinheiro de manutenção para pagar aposentado o que é ilegal os tribunais de conta têm notificado e agora em maio o TCU se não me engano maio maio ou junho eu tenho acordo ministro Nardes aprovou um acordo enviou pedindo que o FUNDER deixasse claro a posição em relação aos aposentados seja a sua proibição obviamente se alguns estados a gente sabe que ainda faz essa maquiagem fiscal eles vão ter que fazer a negociação e retirar os aposentados isso de maneira que eles vão negociar lá pode ser gradativo mas o fato é que nós estamos cumprindo o que já está terminado no acordo mas que já era ilegal que já não podia pagar mesmo aposentados com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino quero ao ler o texto vocês vão ver todos os senadores acompanham lá os percentuais são tem um detalhamento grande dos percentuais porque como são parte é do recurso de redução da desigualdade e parte do recurso é para a qualidade então tem os percentuais a partir de quando cada recurso vai entrar acompanharam também todo o debate com o governo que queria usar o Fundeb como uma estratégia fiscal porque como o Fundeb a complementação da União está fora do teto de gastos o governo queria jogar o Renda Brasil dentro dessa desse recurso do Fundeb sendo que o Renda Brasil embora seja extremamente necessário ele é ação ele é de de proteção ele é dentro de seguridade é ação social ele não pode ser utilizado com o recurso da educação e mais do que isso né a existia um desejo de fortalecer a educação infantil nós temos pedido 20% e conseguimos os 23% com carimbo específico para a educação infantil então nós vamos conseguir Câmara e Senado Congresso Nacional pela primeira vez o Fundeb vai ter mais do que o dobro da complementação da União porque durante toda a vigência nunca houve mais do que os 10% no mínimo nós vamos dobrar para mais do que dobrar 23% e vamos poder dizer também que pela primeira vez nós temos uma política de atendimento à educação infantil não é mãe crecheira não é atendimento social mas é vaga na escola e nós estamos permitindo inclusive que os sistemas possam fazer parceria com as instituições confeccionais sem fins lucrativos não é voucher como o ministro Paulo Guedes queria mas é uma oportunidade de que os sistemas possam fazer parceria para abrir de imediato vagas nós não temos tempo e o Congresso precisa enfrentar aquelas creches paralisadas que é uma vergonha para o nosso país tem creches em todos os estados paralisados dinheiro público jogado fora e crianças sem estudar então nós com esse recurso a gente pode dar alternativa para que os sistemas possam organizar em um formato diferente de atendimento mas como escola como educação infantil eu creio que os principais pontos eu consegui passar o Fundeb ele aprova agora a lei a nova lei de regulamentação e é nela que nós já estamos trabalhando vamos fazer uma comissão mista de trabalho logicamente Câmara Senado o Ministério da Educação já está conosco para definir os critérios de distribuição desses recursos do Fundeb os critérios não atuam somente nos recursos da União mas como em cada estado porque também existe um sistema redistributivo no âmbito de cada estado muitos municípios em todos os estados colocam mais dinheiro do que pegam e quem recebe mais dinheiro são os municípios mais pobres e que tem mais alunos com esses recursos são mantidos todo o funcionamento das escolas só lembrando que além dos 20% do Fundeb continua 5% fora do Fundeb que ainda é obrigatório ser investido em educação e manutenção e desenvolvimento de ensino alguns municípios tem universidades próprias outros tem maior despesa de pessoal também acho que só o último ponto como nós colocamos 70% para remuneração dos profissionais isso é no mínimo 70% existia uma grande preocupação de todos ou de grande maioria que todo o dinheiro fosse só para pagar pessoal o que hoje tem ocorrido em alguns municípios o dinheiro vai todo para pagar a folha e não fica dinheiro para investimento então também é uma inovação deste texto que 15% no mínimo dos recursos tem que ser investidos em bens de capital ampliação reforma aquisição uma forma também de garantir que parte do dinheiro do recurso possa servir para melhorar a estrutura das nossas escolas bibliotecas laboratórios salas de aula quadras nós temos 49% das nossas escolas que não tem saneamento básico tem escolas que tem um banheiro para 300 alunos um banheiro que usa professor e usam os alunos isso não é tão pontual alguns estados tem escolas inadequadas muitas no Tocantins ainda tem as escolas de placa são escolas de mutirão do Iris Resende que é aquelas placas de muro então são muito quentes assim como em São Paulo tem as escolas de lata e assim por diante então nós eu escutei durante todo o debate muita gente falando ah mas tem uma nós temos um envelhecimento da população e aí vai não vai precisar desse dinheiro eu quero lembrar que nós temos o mais baixo atendimento de escola de tempo integral no Brasil é um dos poucos países do mundo que a gente fala escola de tempo integral porque tem uma jabuticaba que é o tempo parcial as escolas que funcionam só quatro horas os países do mundo a grande maioria as escolas ficam mais tempo as crianças ficam no mínimo seis horas dentro da escola a nossa cobertura é muito baixa eu acho que já passei pelos muito obrigado professor Dorinha pela sua maravilhosa exposição eu fico muito feliz agora da entrada do professor Francisco Ebert Lima Vasconcelos lá de Sobral no Ceará e a professora Ilona se a senhora puder ficar um pouquinho por alguns questionamentos tem poucas parlamentares que vão fazer perguntas se a senhora puder segurar a barra um pouquinho para prestigiar o debate a única representante do MEC eu ficarei muito satisfeito muito obrigado a senhora então bem-vindo aí professor Francisco Ebert Vasconcelos abraço ao Ceará abraço ao Sobral e com muita satisfação nós anunciamos a vossa senhoria a palavra e o senhor pode falar para os parlamentares da nossa comissão essa comissão que estuda as consequências da pandemia na saúde pública na economia e consequentemente na educação e no crescimento do desenvolvimento econômico brasileiro então professor Francisco Ebert com a palavra pelo tempo de 15 minutos Bom dia senador Confúcio eu queria agradecer pelo convite de participar desse momento quero cumprimentar aos demais senadores deputados e aos convidados em especial a secretária Milona e o meu colega Lucas agradecer pela oportunidade de estar aqui debatendo e eu trouxe alguns pontos de reflexão sobre a importância do Fundeb e o papel que ele desenvolve no contexto da educação básica e eu trago aqui também aos colegas uma reflexão sobre esse momento da pandemia é indiscutível que o Fundeb é um elemento fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção da qualidade da educação pública do país do caso específico do município de Sobral eu trago aqui uma experiência Sobral tem 24 anos de uma experiência de uma política pública educacional bem conhecida no país inclusive por alguns estudos e do contexto do Fundeb eu queria trazer algumas reflexões especialmente pautado em três princípios que eu considero fundamentais da experiência educacional do município de Sobral que pode contribuir e colaborar com a melhoria da educação pública do país a partir do que o Fundeb pode vir a subsidiar o primeiro princípio é o que eu chamo de fortalecimento da gestão escolar Sobral há mais de duas décadas optou por um modelo de ingresso dos seus gestores públicos escolares diretores escolares coordenadores escolares não a partir da indicação política ou por outros critérios que não sejam de natureza técnica então Sobral realiza a seleção para diretores e coordenadores mesmo ocupantes de cargos em comissão o que é uma prerrogativa constitucional da administração mas isso fez com que ao longo dos anos Sobral qualificasse o seu quadro técnico de diretores e coordenadores assim como também possibilitasse por meio do perfil do mérito muitas vezes da titulação acadêmica da experiência pedagógica da capacidade de lidar com situações no campo da gestão pública um efetivo quadro de gestores e isso impacta de maneira significativa no aprendizado das crianças outro princípio e aí o Fundeb tem um papel fundamental é a questão que envolve a formação continuada de professores o desenvolvimento de materiais didáticos complementares além de recursos tão importantes como é o caso do PNLD de outras políticas e programas que colaboram no financiamento da aquisição de material didático para as redes públicas de educação sejam elas municipais ou estaduais nesse sentido parte dos 40% dos recursos do Fundeb Sobral vem há mais de duas décadas investindo na formação continuada de professores e também na aquisição de materiais didáticos complementares muitas vezes voltados para a consolidação da educação infantil de programas e iniciativas no campo da alfabetização do fortalecimento das competências específicas nas áreas do ensino fundamental 2 e outro ponto importante é o investimento também no contexto da formação continuada então Sobral tem há quase 15 anos uma escola de formação continuada de professores essa escola qualifica os professores a partir de uma realidade da própria rede compreendendo a seguinte compreensão os professores muitas vezes vêm da universidade com a formação inicial que é uma formação muito mais crítica muito mais reflexiva que tem obviamente fatores de natureza teórica acadêmica ideológica mas quando esses profissionais chegam no chão da sala de aula no chão da escola ingressam numa rede pública seja ela municipal estadual federal eles precisam ter uma formação do seu contexto e de práticas bem sucedidas que são desenvolvidas no contexto da sua rede então é por isso que Sobral criou uma escola de formação de professores qualifica que forma professores diretores coordenadores não a partir de princípios acadêmicos não só apenas isso mas a partir de uma perspectiva de formação continuada que bebe da própria fonte então é a partir de professores diretores e coordenadores que desenvolvem boas práticas na rede pública de ensino que eles se tornam formadores e passam a formar os seus pares e esse ciclo ocorre há quase uma década e meia e esse investimento no caso do Fundeb ele tem sido fundamental e o terceiro e último pilar dentro desse contexto é uma política que faça uso do Fundeb a partir do princípio que nós chamamos de valorização dos profissionais do magistério e como é que isso ocorre na prática há quase duas décadas a Câmara Municipal de Sobral por meio de leis municipais propostas pelo Executivo e sancionadas também pelo Executivo ela apresenta dentro do programa de valorização dos profissionais do magistério princípios meritocráticos integrados a uma política de avaliação e acompanhamento cognitivo dos estudantes então a partir de um programa de uma ação de avaliação continuada do desempenho cognitivo das crianças dentro de um sistema de avaliação externa o município avalia periodicamente os estudantes da rede pública municipal desde o infantil 5 até o 1º ano que é competência da rede municipal e essa avaliação ela gera incentivos premiações bonificações inclusive de natureza salarial e financeira diretamente aos profissionais do magistério além de gestores coordenadores diretores escolares secretários escolares a partir do mérito e da garantia da aprendizagem das crianças dos estudantes avaliadas pela própria rede pública municipal então não pelo Saeb não pela Ana não pelo SPA-S não pelo Enem nem muito menos pelo PISA que são os principais sistemas de avaliação que o município de Sobral se submete e vem intensamente se submetendo especialmente nos últimos anos mas pelo próprio diagnóstico pela própria avaliação das crianças o Fundeb cumpre um papel de importante incentivo e ao mesmo tempo de reconhecimento e valorização dos profissionais do magistério então o município preza pela garantia do piso salarial que é uma garantia constitucional dos educadores mas ao mesmo tempo agrega esse incentivo salarial a partir de princípios meritocráticos do monitoramento e da avaliação sistemática de habilidades e competências estabelecidas em uma matriz de avaliação que o município propõe esse incentivo e isso também vem do Fundeb para os senhores e as senhoras terem uma compreensão disso não que nós não necessitemos de maior investimento e de um maior percentual de recursos investidos na educação mas a nossa métrica de aplicação do Fundeb no município de Sobral se a gente olhar para uma série histórica dos últimos três anos nós temos uma média de aplicação de 61,8% do Fundeb 60 e temos uma média de 38% do Fundeb 40 e nos últimos anos a partir de um planejamento de um equilíbrio e de uma aplicação eficiente que nós compreendemos que o município fez nós conseguimos garantir o pagamento de uma décima quarta parcela aos professores e aos profissionais do magistério a partir dos 60% do Fundeb porque nós tivemos um repasse maior no final do ano aprovamos uma lei na Câmara Municipal que garantia um rateio aos profissionais do magistério e não só pagamos o 13º salário a todos os servidores efetivos e temporários como também conseguimos implementar o rateio a partir de uma lei municipal que é estabelecida dentro dos 60% para alcançar e até mesmo garantir um excedente de 1 a 2% dessa aplicação nós conseguimos pagar além de gratificações de bonificações dentro da estrutura de uma política educacional que preza por esses princípios fortalecimento da gestão escolar valorização dos profissionais do magistério e uma forte formação continuada pautada em um sistema de avaliação externa de um monitoramento que é feito sistemático junto à Secretaria de Educação do município e a partir daí o estabelecimento de metas o acompanhamento e o monitoramento dessas metas tudo isso seja no contexto da garantia da aplicação dos 60% mínimo assim como também do 40% o Fundeb nessa experiência que eu compartilho aqui com as senhoras e os senhores tem um papel fundamental eu diria que mais de 80% dos investimentos exitosos que o município tem dentro da política educacional que é de forma reconhecida inclusive no meio acadêmico mas não só como política pública bem exitosa a fonte principal desse investimento e é o Fundeb claro que existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar o Programa Nacional do Transporte Escolar outras linhas e convênios junto ao FNDE do financiamento de obras do repasso de recursos para aquisição de materiais didáticos de materiais permanentes mas eu diria que o Fundeb tem sido especialmente para os municípios no interior do Nordeste em particular o município de Sobral tem cumprido um papel de grande importância para estruturar sua política educacional e aí eu destacaria esses três eixos como principais se o tempo ainda me permite no contexto da educação infantil Sobral também tem tido um planejamento que busca a eficiência e a boa aplicação dos recursos do Fundeb seja para o magistério ou seja para a manutenção da educação e nós acompanhamos e monitoramos isso por meio dos indicadores a gente observa por exemplo quanto a média nacional de atendimento na pré escola de 0 a 3 anos gira hoje em torno de 24 23% o município conseguiu nos últimos anos ultrapassar a barreira dos 52% em relação ao atendimento e no caso da pré escola de 4 a 5 anos o Brasil tem conseguido avançar nos últimos anos está próximo de um atendimento da ordem de 80 a 90% eu não tenho atualizado bem esses dados mas o município de Sobral conseguiu universalizar esse atendimento há quase 4 anos então isso também tem sido um elemento que tem sido fortalecido pelo contexto do Fundeb e mais recentemente eu trago aqui para finalizar a minha fala a rede pública municipal de educação de Sobral com o aporte dos investimentos por meio do Fundeb tem também caminhado em três novas direções o primeiro é na ampliação da oferta da educação em tempo integral e de tempo integral então não é só a criança estar o dia inteiro na escola mas ela tem um currículo diversificado tem uma formação acadêmica e científica e tem também uma formação no campo social afetivo e emocional foi por isso que nós criamos um novo profissional dentro da carreira do magistério que é um coordenador das competências socioemocionais fizemos concurso público e eu acredito que corrijam os senhores que Sobral é a primeira rede pública de educação no país a ter um psicólogo em cada unidade escolar do ensino fundamental 2 e pretende agora expandir isso para o ensino fundamental 1 e para a educação infantil justamente para desenvolver nas crianças um novo eixo tão importante necessário para esse momento especialmente para as competências do século 21 que são as chamadas competências socioemocionais e aí para encerrar eu trago experiências também no campo da avaliação internacional e da ampliação do tempo integral no ensino fundamental muito obrigado muito obrigado professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos secretário de Sobral do estado do Ceará deu uma apresentação simplesmente fantástica e falou justamente acho que com a sua apresentação diminuirá muitas as perguntas também quero justificar aos nossos queridos convidados ilustres nós tivemos três ou quatro senadores que coincidiram na comissão tiveram que sair que são líderes de partidos para uma reunião de liderança com a presidência do senado então eu justifico a ausência de Zalci de Elisiane Gama de Speridiam Amin e de mais um que eu me lembro agora todos estão nessa reunião de liderança mas a audiência pública é riquíssima é impressionante maravilhosa e bate de frente que a educação é um fator essencial ao desenvolvimento do nosso país o investimento em educação é realmente fascinante que consegue promover um equilíbrio nacional um combate a desigualdade além do fator econômico de desenvolvimento e o crescimento econômico nesse momento senhor eu passo a palavra ao nosso relator deputado Francisco Júnior para suas primeiras questionamentos a todos os senhores gostaria que os senhores pegassem uma caneta papel porque as perguntas são variadas para não perder a noção da resposta então com a palavra nosso deputado Francisco Júnior bom dia presidente obrigado cumprimento a todos os nossos convidados a deputada professora Dorinha teve excelente trabalho agora reconhecido por todos nós pelo país inteiro o secretário de educação de Sobral Francisco Ebert de Lima Vasconcelos a secretária de educação básica do MEC senhora Ilona Maria Lustrosa também o gerente de estratégia política do movimento Todos pela Educação Lucas Fernandes bem sejam todos muito bem-vindos parabéns não apenas pela apresentação mas pelo trabalho que desenvolvem realmente é muito difícil nós encontrarmos alguma situação mais importante da educação tão importante talvez seja possível mas mais importante não é falar da nossa cultura é falar da nossa vida é falar do nosso passado presente e futuro então precisamos disso por isso a minha primeira pergunta diante de todo esse contexto vai para a professora Dorinha que fez uma excelente apresentação de toda narrando para nós toda essa realidade do novo FUNDEB deputada mas com toda essa situação e entender nesse recorte histórico que nós estamos vivendo agora são os problemas extremamente agravados neste momento de pandemia de forma especial na educação nós sabemos que a pandemia nos trouxe muitos outros desafios além dos rotineiros na educação já são grandes mas nós temos aqui redução de receitas aumento de despesas nós vamos ter novas despesas com capacitação de professores investimento em plataformas digitais de ensino nós vamos ter um acréscimo na nossa demanda com a migração de alunos da escola privada para a pública despesas com medidas de biossegurança no retorno às aulas somente para citar algumas delas e o secretário de Sobral agora acabou de falar inclusive de outros programas que são fundamentais também além do FUNDEB mas eu gostaria de perguntar para a senhora nessa discussão toda essa caminhada com relação ao FUNDEB agora o que mais nós poderíamos fazer o que de repente está sendo construído acertado para que possamos dar o suporte necessário para esse retorno às aulas de forma especial para o início do ano pergunto isso e vinculo ao FUNDEB porque um dos pontos difíceis de toda essa negociação do novo FUNDEB agora recentemente foi justamente o risco que tínhamos de passar um 2021 sem esse recurso como foi anunciado e depois foi falado depois foi explicado o que se falou qual era a intenção mas nos preocupou bastante sendo que este é o momento não de faltar mas de exceder nós precisamos de um extra nesse momento então encaminho essa pergunta para a senhora e agora também perguntando ao secretário de Sobral senhor Francisco Ebert secretário para 2020 qual o tamanho do desafio urgente neste momento em termos financeiros e também de articulação entre as diferentes instâncias educacionais para o desenvolvimento de políticas sociais de infraestrutura tecnológica de capacitação de professores e medidas de biossegurança como evitar o apagão na educação pública e eu estendo esse comentário para depois de vocês também hoje nós não temos o risco de ter uma educação ruim ou pior ou melhor nós temos o risco do apagão ele existe em alguns municípios conseguiram ter zero de incremento na educação porque não conseguiram colocar a educação à distância por todas as dificuldades que existem e nós temos agora as salas completamente desempeladas e nós estamos diante de um risco diante de um risco de apagão inclusive como enfrentar pergunto também para o secretário Francisco do ponto de vista de planejamento de políticas o que vem sendo desenvolvido proposto no âmbito dos estados e municípios para prover essas políticas complementares e com relação a capacitação de professores e medidas pedagógicas reorganização do sistema de ensino para enfrentar o fechamento das escolas e a reabertura gradual essa logística essa estratégia sacada um por si como que vocês estão sendo orientados como que vocês estão se articulando em nível de município de estado e de governo federal pergunto agora também para o secretário Francisco e também para a secretária Ilona como tem sido a participação da administração federal para dar apoio técnico e assistência financeira para contribuir junto aos estados e municípios com o desenvolvimento de políticas sociais e de infraestrutura para possibilitar o desenvolvimento do ensino híbrido ou remoto gostaria de perguntar então para quem está na ponta de cá do município e quem está na ponta de lá no MEC pergunto para o a secretária Ilona e para o Lucas e o secretário Francisco também se puder e der tempo eu peço para o seu comentário como a senhora e o senhor avaliam a urgência de se apoiar a rede privada de ensino quais os impactos na rede pública já há estudos em andamento para precisar o impacto de migração dos alunos da rede privada para a pública nós sabemos que existe aí um 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 conflito inclusive muitas vezes até ideológico com relação a essa situação do ensino da escola privada e pública e nós vamos ter agora essa migração necessária para uma questão social para uma questão econômica e como fazer para nós apoiarmos e para nós potencializarmos essa parceria que é tão necessária e pergunto para a secretária Ilona para o Lucas e volto a pedir um comentário para a deputada Dorinha sem entrar em debates ideológicos atualmente um aluno do ensino secundário pode chegar a ter 16 a 17 matérias durante o ano até que ponto esse excesso de matérias não leva a uma elevada redução no aprofundamento de matérias como português e matemática idiomas estrangeiros e ciências que serão a base para a maior parte das profissões peço esse comentário porque nós temos aí uma outra situação que é a questão da evasão escolar independente de toda essa situação que a pandemia nos forçou já havíamos tendo essa realidade e nós precisamos de uma educação cada vez mais conectada com a realidade a ser enfrentada pelo jovem na busca do seu primeiro emprego na busca da sua inserção no mercado de trabalho o que existe e o que pode ser feito com relação a essa situação para nós aproveitarmos todo esse momento de crise e transformarmos ele numa grande oportunidade de fazermos as revisões polêmicas mas também muito necessárias eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui poder compartilhar conosco a experiência de vocês nesse momento onde nós estamos buscando saída a pandemia ela nos trouxe uma verdade é inédito para todos estamos todos nós enfrentando uma situação a partir do que temos quanto mais dialogar mais chance de acertar nós teremos e eu fico aproveitando também para romper paradigmas porque às vezes e isso eu vejo muito na educação eu estive em sala de aula há 18 anos e eu vejo como é difícil você conseguir de forma especial na educação e lá na educação básica no ensino fundamental você conseguir inovar você conseguir trazer algo novo curioso mas é na prática um pouco de verdade eu gostaria do comentário do senhor presidente mais uma vez muito obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos muito obrigado deputado Francisco Júnior muito bem tem aqui as perguntas dos internautas eu vou fazer e vou já dirigir para quem possa responder a pergunta de alguns internautas que entram aqui pelo portal do Senado Jefferson Prado de São Paulo essa pergunta aqui eu vou pedir para para Ilona para a secretária Ilona responder para Jefferson Prado de São Paulo como aprovar alunos que por causa da pandemia estão afastados do ambiente escolar essa pergunta Leonardo Schmidt Rio Grande do Sul esse eu vou há algum projeto de continuar com as atividades remotas nas universidades e institutos federais de 2021 essa aqui eu não vou responder que vai tratar justamente do ensino superior aqui eu não estou vendo ninguém na sala ligado ao ensino superior então Leonardo o Leonardo Schmidt diz desculpe é a Silmara eu vou vou dirigir essa pergunta da Silmara Santos de São Paulo para o Francisco Francisco Herbert ela pergunta o seguinte Silmara não é melhor cancelar o ano letivo este ano ela foi curta e grossa não é é aqui eu vi para o Hugo Martins do Distrito Federal eu vou passar para Dorinha para a deputada Dorinha o Vitor Hugo ele pergunta o seguinte as soluções de ensino à distância podem continuar e ser implementadas coincide com a pergunta do deputado Francisco não é já vai ser respondida né e Bruno Barbosa do Pará a possibilidade de revisão de contratos de educação da rede privada de ensino esqueci assegurar o princípio ele usa um termo aqui em latim rebus sic standibus eu nem sei o que significa isso então em grosso modo há a possibilidade de revisão de contratos de educação quer dizer o aluno fazer a revisão de contratos eu também o Bruno nesse caso eu nem vou dirigir essa pergunta para ninguém porque é um assunto que já foi até tratado semana passada na outra audiência pelo representante da federação das escolas privadas então eu passo a palavra aos na ordem que foi apresentado primeiro ao ao Lucas para responder a pergunta do deputado Francisco Júnior depois a Ilona a secretária Ilona a seguir Dorinha e por último o secretário Francisco Ebert então nessa sequência as respostas e o tempo para cada um é de três minutos perfeito obrigado senador eu vou responder primeiro a da rede privada que inclusive eu dei uma entrevista recentemente no jornal Globo sobre isso que é um desafio a transferência da rede privada para a rede pública porque a rede pública está num momento de queda de receita então da mesma forma que a rede privada as escolas estão sofrendo muito com a questão das matrículas estão negociando com as famílias que estão perdendo sua renda as redes públicas também estão então por um lado como eu comentei anteriormente tem uma queda de receita aumento de despesa e aumento de alunos numa situação que você está com essa pressão fiscal e aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui e entrar um pouco na pergunta que foi feita para o deputado Dorinha porque dado esse cenário que a gente fala da transferência de matrícula para a rede pública queda de receita aumento de despesa acho que precisa de uma participação maior de apoio aos estados e municípios do ponto de vista financeiro e de coordenação nacional do governo federal e isso pode ser puxado no legislativo como no executivo também com os programas de suplementação complementação do MEC o próprio dinheiro direto na escola e aí vou até deixar o gancho para a professora Dorinha falar do PL 3165 que é o PL que está protocolado na câmara que fala do auxílio emergencial que acho que é uma das iniciativas para tentar responder a essa pressão fiscal que os estados e municípios estão recebendo vou aproveitar também para responder das matérias fazendo uma parte bem rápida no MEC eu coordenei o empréstimo do Banco Mundial para o novo ensino médio antes de entrar no Todos pela Educação então no Ministério da Educação tem um empréstimo de 250 milhões de dólares previsto para apoiar a implementação do novo ensino médio e a implementação do novo ensino médio discute principalmente a questão das disciplinas o número de matérias a flexibilização curricular esse recurso hoje ainda não está sendo desembolsado para as assistências técnicas da forma que foi programado e não está chegando para ser existindo da forma que foi programado o risco é a gente acabar tendo o novo ensino médio correndo em alguns estados andando em alguns estados e em outros não o que é perigoso e aí a gente vai acabar tendo uma situação de desigualdade se agravando no país então pelo Ministério da Educação tem uma importância grande de conseguir da vazão principalmente as assistências técnicas do novo ensino médio para conseguir formular e apoiar os estados nesse processo e aí eu volto na questão da evasão escolar em seguida eu preciso eu preciso eu preciso me manifestar rapidamente porque eu estou participando da reunião da nossa secretaria executiva vou cortar o som aqui porque nós estamos participando da reunião com a secretaria executiva do MEC sobre os vetos do PL22 então rapidamente me manifestando aqui em relação principalmente a questão do ensino médio eu não sei se eu falei da outra vez mas o que aconteceu o projeto do Banco Mundial que previa o desenho da política pública da flexibilização dos currículos que é o qual o deputado Francisco se referiu para então um desembolso para os estados a partir de um desenho de política pública aconteceu ao contrário então é mais uma vez nós vendo o dinheiro vai na frente e a assistência técnica ficou retida aqui na SEB então eu quando cheguei percebi isso e estou retomando reconstruindo depois de conseguir vencer etapas operacionais bastante complexas aqui dentro com o Banco Mundial com o FNDE com a nossa tecnologia como eu disse a capacidade operacional da Secretaria de Educação Básica do MEC foi bastante prejudicada nos últimos anos um ano não foi suficiente para encontrar todos os gargalos e vencer encontrar às vezes vencer em boa parte não então nós já identificamos essa questão e nós já retomamos o projeto Mundial conseguimos pagar alguns dos consultores contratados e vamos agora finalmente fazer o desenho e assim que nós tivermos o projeto minimamente estruturado nós vamos convocar estados e municípios e a sociedade civil para conhecer as propostas mas enfim nós vamos seguir o que está proposto na lei de reforma do ensino médio eu peço desculpa eu tenho que realmente me ausentar porque eu preciso me manifestar na reunião da Secretaria Executiva obrigado a professora Daurinha professora Daurinha eu estou sem som cadê o som? aí libera o som aí está ótimo está bom na verdade acho que tem muitos elementos alguns eu talvez não consiga passar por todos o senador Francisco Júnior colocou primeiro sobre essa questão do forte impacto para a educação na verdade a educação é abalada porque os recursos de MDE ou seja os recursos que compõem os 25% da educação eles são fortemente atingidos agora no período da pandemia ICMS FPE e FPM então só para ter uma ideia neste ano os municípios e estados via Fundeb já tiveram uma perda vão ter uma perda estimada de 21 bilhões de reais são recursos em que eles já tinham provavelmente as despesas já já tem as despesas asseguradas e não terão esse recurso em virtude disso deputado senador alguns deputados eu sou uma das autoras nós apresentamos uma proposta de auxílio emergencial porque também todo o socorro que nós enviamos e votamos para municípios e estados não estão carimbados os 25% da educação então nós apresentamos um projeto com auxílio emergencial de recuperação para os municípios dentro do contexto do orçamento de guerra então esse é um dos projetos que foram que foi apresentado na câmara um outro projeto nós chamamos de PDDE saúde o PDDE é um programa de dinheiro direto na escola a pena que a secretária Ilona tenha saído mas o MEC envia anualmente para cada escola um recurso dinheiro direto na escola para ajudar nas pequenas intervenções pedagógicas compra de material pedagógico projetos pedagógicos nós apresentamos um projeto que seria o dinheiro direto na escola para as pequenas intervenções mas para a saúde as escolas precisam se organizar para receber os alunos como eu disse há pouco muitas não tem nem banheiro não tem pia suficiente precisam abrir janelas precisam se adequar então esse dinheiro ou essa ação via secretaria de educação ela é muito morosa e cara então nós estamos propondo o dinheiro direto para a escola eu queria até me juntar a senadora Cátia Abreu nós falamos há alguns dias e ela me disse de uma apresentação de uma proposta que inclusive o recurso do COVID que foi enviado para os pequenos e grandes municípios mas aqueles que estiverem disponíveis também pudessem ajudar nessa organização desse espaço da escola então isso se somaria a essa ideia do PDDE COVID que nós já apresentamos já está com requerimento de urgência para ser votado na Câmara e essa outra ideia ajudaria muito os municípios principalmente os municípios de porte médio e pequenos municípios e um outro recurso que também foi colocado e aí já o Vitor Hugo falou sobre isso mas também o senador Francisco Júnior falou do acesso vai cortar a minha palavra eu não vou conseguir responder então pode continuar continue tem o FUSTE que todos nós sabemos é um fundo que tem hoje mais de 32 bilhões de reais que nunca foi utilizado ele é um recurso que nós pagamos na nossa conta telefônica ele é para seria para a telefonia fixa nós apresentamos uma proposta de alteração desse fundo inclusive o Ministério da Educação e da Economia achou muito boa a ideia parte desse recurso seria utilizado agora de imediato para acessibilidade muitos alunos e professores de verdade estão sem nada no máximo uma casa tem um celular e tem um celular com pouco quase nenhuma internet com qualidade então ensino remoto ou a distância faz de conta me desculpem mas a grande maioria não tem nada não está tendo aula não está tendo acompanhamento então a proposta desse PL que vai usar o recurso do FUSTE em torno de 6 bilhões seria para acesso por um ano para professores e alunos ou via chip ou via internet diretamente das telefônicas e a compra de um notebook pelo menos para o professor e para aqueles alunos que não tem condição também então são projetos que foram apresentados eles são complementares ao Fundeb inclusive esse foi um dos motivos que nós reduzimos ao invés dos 30% de complementação da União ou 40% que é as duas PECs que estão no Senado nós apresentamos essa outra proposta que já teve um ganho enorme nós mais do que dobramos mas apresentamos esses projetos inclusive com o compromisso do governo em relação ao projeto do FUSTE e esse do PDDE é saúde eu acho que de forma geral só comentando ainda sobre reforma do ensino médio o ensino médio tem hoje 18 a 19 disciplinas e está em andamento esse recurso que a secretária falou os estados estão implementando mas é urgente porque com esse desenho do ensino médio 18 a 19 disciplinas e um alerta no formato que o Conselho Nacional vai tomar com as pessoas que foram nomeadas sem falar delas individualmente nós temos muito receio da BNCC que é a base nacional curricular e ser esquecida e ela é muito importante agora nesse período em que as escolas vão ter que fazer a educação vai ter que fazer praticamente em um ano as horas letivas de dois anos então é preciso centralizar naqueles conteúdos que são importantes e eles estão definidos na base nacional curricular porque nós já estamos há cinco meses sem funcionar então depois a gente pode até falar sobre isso mas o senador tem toda razão o risco de abandono e de evasão é enorme para o ensino médio principalmente obrigado deputada Dorinha se abra muito bem agora nós temos os parlamentares membros suplentes e não membros fazer em dois blocos blocos de três cada parlamentar usará o tempo de três minutos em bloco eu também solicito o Francisco Ebert caiu a conexão dele mas se ele vier entrar tem muitas perguntas acumuladas para sobrá-lo realmente é muito curioso a apresentação dele foi muito pronto está ali uma palavra a vossa excelência Francisco Ebert pode responder desculpe eu não sabia obrigado senador eu anotei aqui os questionamentos que foram feitos especialmente pelo deputado Francisco Júnior com relação ao ponto formação de professores esse é um ponto de grande importância no nosso caso aqui no município de Sobral nós interrompemos as atividades ainda na primeira quinzena do mês de março logo que a pandemia alcançou o nosso país e nós iniciamos imediatamente uma série de cursos formações e qualificações com os professores da rede pública municipal de educação é notório e evidente que nenhum educador seja no Brasil ou em qualquer outro país estava preparado para lidar com a situação dessa natureza no campo da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação mais ainda nesse sentido Sobral já tem trabalho desenvolvido com a escola de formação de professores do município como eu citei anteriormente há mais de uma década e logo que a pandemia teve início nós iniciamos uma série de cursos formações capacitações e qualificações sobre a utilização de web conferência sobre metodologias ativas sobre o uso das ferramentas digitais para interação para comunicação sobre a utilização de plataformas recursos então nós optamos por investir na formação continuada de professores a nossa rede pública municipal não adotou educação à distância nós não adotamos ensino remoto nem ensino virtual nem muito menos online Sobral considera que o importante nesse momento é atender com apoio psicológico às crianças então nós estamos fazendo um trabalho desenvolvendo competências socioemocionais de maneira remota Sobral também entende que esse momento de promover o isolamento estimular a manutenção das crianças e das famílias em casa é importante também dar um aporte na alimentação escolar então nós estamos distribuindo kits de merenda escolar muito antes do Ministério da Educação autorizar o uso do Programa Nacional de Alimentação Escolar então a gente tem dado um aporte um auxílio à alimentação das crianças com recursos do próprio município com apoio também para aquelas famílias de menor renda nós estamos trabalhando as competências socioemocionais por meio do telefone de grupos de whatsapp por meio de web conferências de lives e estamos também trabalhando competências cognitivas mas na forma de atividades domiciliares livres por meio de aula de revisão para trabalhar o protagonismo cognitivo da criança então com as Olimpíadas científicas com habilidades em língua portuguesa em história em geografia as escolas estabeleceram uma rotina de ensino mas o ensino pautado em atividades livres em atividades de reforço e de revisão porque nós compreendemos e aí eu quero responder outro ponto que o deputado Francisco colocou que nós temos múltiplas epidemias no Brasil estamos num contexto epidêmico mundial mas o país hoje se encontra em momentos por meio de múltiplas pandemias então nós temos municípios por exemplo no interior do Maranhão e da Bahia que retornaram as atividades seguindo uma série de protocolos no caso do interior do Ceará o estado do Ceará como um todo nós não retornamos as atividades eletivas em nenhum município estamos trabalhando de maneira remota abordagem de conteúdos e atividades livres para aquelas crianças que não tem o celular o computador o notebook a internet especialmente das áreas rurais nós estamos distribuindo material impresso levando até o pai até a mãe mas nós entendemos que após a pandemia nós podemos sim repor todos esses conteúdos através de um calendário de reposição de aulas utilizando eventualmente horas a mais na carga horária utilizando sábados letivos como nós sempre fizemos em complementação do calendário letivo do ano propondo projetos de reforço de complementação da aprendizagem como o Sobral vem fazendo nesses últimos 20 anos para trabalhar alfabetização para trabalhar o desenvolvimento das competências socioemocionais o desenvolvimento do raciocínio matemático e repou naturalmente o meio de uma política educacional muito forte e aí eu queria complementar e concordar com as preocupações da deputada Broinha que na minha opinião são legítimas e aí também respondendo o deputado Francisco Júnior não há pelo menos até o momento nenhuma liderança por parte do governo federal em propiciar apoio específico para as questões que envolvem educação e pandemia outro ponto importante a proposição do PDDE específico para a saúde e da educação é fundamental para auxiliar as escolas na aquisição dos EPIs do treinamento e capacitação dos profissionais da área administrativa na aquisição de materiais específicos que vão ser necessários para esse momento e outro ponto importante que foi da Silmara que estava nos acompanhando pela internet de São Paulo sugerir cancelar o ano letivo eu acho que não é o melhor caminho nós temos que voltar quando os cientistas e as autoridades determinarem mas a partir de pareceres técnicos a partir de orientações médicas e aí a gente vai ter situações diferentes no nosso país e acima de tudo com segurança para os professores para os estudantes e para as famílias obrigado obrigado secretário Francisco muito bem então agora vamos passar as perguntas para o primeiro bloco o nosso primeiro bloco que está aqui voltadinho a professora Elisiane Reginaldo e o general Peter Mello eu gostaria apenas de parabenizar a deputada Dourinha pelas suas iniciativas legislativas lá na Câmara dos Deputados que é uma preocupação muito grande nossa também do Senado nos concorda e temos apresentado alguns projetos também nessa mesma linha do Fust o Fust tem me incomodado desde a sua criação quando eu era deputado no décimo de 90 eu já ficava chateado com esse Fust que não saía do lugar é uma enganação imensa lastreando apenas respaldando ajuste fiscal e na realidade o objetivo dele nunca saiu do papel parabéns a vossa excelência também o nosso projeto é o 2599 de 2020 outro item nós provocamos também o Conselho Nacional de Educação com esses critérios os critérios dele de esse ano restringir a participação das entidades secretários municipais e estaduais dentro do seu contexto do Conselho Nacional de Educação pela primeira vez então isso não causou também indignação mas eu já provoquei o Ministério da Educação e provoquei também o Conselho Nacional de Educação vamos em frente com a palavra a senadora Elisiane Gamar relator Francisco Júnior quero cumprimentar em nome dos senhores e todos os colegas parlamentares que estão participando dessa audiência cumprimentar de forma muito especial a professora Dorinha muita satisfação estar aqui conversando com você fomos colegas na Câmara dos Deputados e eu fico muito feliz em ver o seu dinamismo o seu brilho nessa luta pela educação que tem sido na verdade a sua luta de vida eu queria antes professora lhe fazer exatamente deputada Dorinha a sua pergunta cerca de dois pontos específicos depois de termos agora o texto que estamos a votar aqui no Senado Federal primeiramente sobre a questão do CAC o custo aluno qualidade que acabou tendo muita polêmica foi uma grande vitória constitucionalizar trará no nosso entendimento um resultado muito importante na qualidade do ensino em todo o país mas eu lhe pergunto por que tanta polêmica você sentou muito conversou muito com várias representações de todo o Brasil nós tivemos ao final inclusive até destaque supressivo nesse sentido como é que você sentiu essa polêmica em torno de um tema tão importante a outra pergunta como é que foi a atuação do governo se você acha que foi satisfatória a participação do governo o nível de envolvimento do governo nesse acordo nos entendimentos que resultaram nessa aprovação final eu queria a professora Ilona acabou se ausentando e aí portanto eu quero fazer aqui a pergunta ao Lucas Fernandes acerca de uma de um levantamento mais geral primeiramente qual a sua avaliação Lucas nesse texto final nós como eu disse agora vamos fazer o debate no texto aqui no Senado Federal o texto final do Fundeb tornando permanente nós sabemos que trará na verdade grandes avanços a participação do governo federal também no resultado final da união em relação ao volume de participação no Fundeb esse texto final nós precisamos ajustar ainda alguma coisa é um texto realmente que chega na verdade aquilo que é minimamente possível para melhorarmos a educação brasileira e ainda sobre alguns desafios por exemplo quando a gente fala do plano nacional da educação nós temos algumas metas por exemplo a redução de 50% na taxa de analfabetismo hoje as ações que estão sendo feitas pelo governo federal em parceria com os governos estaduais e municipais de todo o Brasil nós vamos chegar a esta meta até 2024 com a sua preocupação em relação a isso ao mesmo tempo também como você vê por exemplo a política de renda básica que hoje é defendida pelo governo em conjunto com o Ministério da Educação no sentido de reduzir a evasão escolar nós temos por exemplo hoje 10 milhões de jovens de 14 a 29 anos de idade que acabam saindo da escola não concluindo pelo menos uma etapa do ensino fundamental como reduzir de fato essa evasão a inclusão desse programa por exemplo de renda básica seria uma alternativa para a gente realmente reduzir já que uma boa parte dos que saem vão exatamente atrás de uma alternativa financeira para o sustento familiar e ao mesmo tempo também como é que você ver hoje as ações para que os nossos alunos em todo o Brasil tenham acesso à internet só para finalizar presidente ao secretário de educação de Sobral eu quero parabenizar grandes exemplos vindo do Nordeste para o Brasil inteiro mas eu lhe pergunto como é que está hoje a relação do governo federal com os estados e com o município especificamente aí no seu caso a gente vê muita crítica dessa falta de interlocução de articulação do governo federal nas demais áreas inclusive também na área da educação você também sente essa mesma dificuldade eram esses os meus questionamentos aqui sempre correndo contra o tempo muito obrigada presidente obrigado senadora Elidiane com a palavra o deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais vamos lá deputado Reginaldo muito obrigado pela presença obrigado Reginaldo com a palavra Reginaldo Lopes pode entrar libera o som do Reginaldo pronto pronto pode falar libera o seu som bom pessoal então bom dia a todos deputados deputadas quero iniciar aqui cumprimentando a deputada Dorinha fez de fato um excelente trabalho conseguiu aí uma ótima unidade em torno dessa matéria que é uma matéria suprapartidária e de fato que é uma grande demanda da educação brasileira acho que as alterações são extremamente positivas para buscar uma equidade melhor da nossa rede de educação em especial que sou de Minas Gerais né Dorinha tem aí vários estados apesar de ser um estado com muita dificuldade hoje do ponto de vista fiscal mas tem muitos municípios pobres né Vale de Cuchon Norte de Minas Mucuri então acho que essa alteração garante aí um apoio às redes né e aos municípios com menor poder econômico então acho que é uma mudança extraordinária acredito também que nós vamos ter um desafio enorme pós pandemia porque já foram um milhão e trezentas mil vagas até a última informação que eu tinha do ponto de vista da escola infantil que vai promover uma pressão enorme na rede pública né talvez nós vamos ter uma grande dificuldade no ano 2021 até porque os recursos que vão ser disponibilizados gradualmente né até 2026 mas já significa um aumento e talvez precisará de mais sensibilidade do governo federal de uma relação mais federativa né solidariedade federativa acho que talvez seja essa palavra depois durante pós-pandemia porque a gente nem tem aí a expectativa ainda de quando nós vamos estar de fato pós-pandemia mas o mais importante é que nós vamos precisar aumentar essa solidariedade federativa eu acho que é fundamental os projetos que foram colocados aqui para além do Fundeb como dinheiro direto na escola para a questão da saúde que é um dinheiro que desburocratizado o governo disponibilizou muito dinheiro para pequenos municípios enfrentar o covid que eles não têm como gastar esses recursos então acho que pode ter um projeto que permite uma reprogramação juntamente com a educação não sei a gente tem que avaliar aí que forma que nós vamos encontrar do ponto de vista legislativo para dar uma otimização melhor a esses recursos mas concordo plenamente que nós vamos precisar de fazer um reforço né vai ter um aumento de demanda diminuição de despesas então acho que nós deveríamos concentrar poderia até ser uma proposição também uma indicação dessa condição e de fato nós vamos precisar criar um auxílio financeiro aos estados municípios né para consolidar aí essa diminuição porque parece que com o auxílio financeiro e não a compensação das receitas em tese esse recurso não compõe o Fundeb né então tem mais uma perda de arrecadação no momento que já tem uma diminuição natural das arrecadações dos subnacionais portanto talvez a gente precisava recuperar uma proporção que retoma essa compensação né dos subnacionais e também um projeto emergencial que já foi apresentado aí por um grupo de deputados em especial pela professora Dorinha no sentido da gente fazer essa compensação emergencial dos recursos da educação para garantir esse atendimento e as voltas aulas que requer muito e muito mais investimento e mais adequação então essas são minhas contribuições obrigado obrigado do deputado Reginaldo Lopes com a palavra agora nosso deputado general Peternelli excelência pode fazer uso da palavra general o seu som deputado o som o som o som libera o som dele Lenita Ah ok agora pelo menos o meu está liberado aqui senador Confúcio uma satisfação deputado Francisco Júnior nosso relator é com satisfação que cumprimento a professora Dorinha em especial pelo Fundeb que ela batalhou muito e logrou o êxito que nós precisamos nas nossas atividades os nossos palestrantes senador eu vou começar hoje exatamente com o Francisco lá do de Sobral eu acho que esse detalhe da valorização do professor tem que ficar muito definido que o salário do professor é uma formulazinha tem que estar complementado salário base mais o resultado no índice que o município estipule vezes um fator de correção que tem escolinha de periferia que é mais difícil esse fator de correção procura compensar e mais uma bonificação por presença o Brasil inteiro tinha que utilizar esse aspecto do professor e o diretor da escola a média dos professores da mesma forma que os demais mas eu gostaria de salientar senador confúcio uma coisa que eu sempre comento a professora Dorinha sempre ouve é sobre o material didático eu digo que o grande diferencial entre a escola pública e a escola privada é o material didático o que eu chamo de caderno apostilado caderno apostilado é esse material didático que todas as escolas privadas possuem e a rede pública não possui então eu sou muito favorável de que ele é comprou de três materiais o caderno do professor caderno do aluno e uma folha guia do que tem que ser dado no primeiro dia no segundo no terceiro e assim por diante como uma referência para os professores e para os próprios alunos o caderno do professor ele tem que ter o plano de aula para o professor ministrar a matéria o caderno do aluno tem uma série de vantagens para falar em três minutos mas ele facilita a escola de tempo integral que é fundamental e a Ilona não está presente mas eu tenho insistido que o MEC coloque esse material senador Confúcio digitalmente na internet então se lá tem o caderno digitalmente sobral recebe o dinheiro ele só vai se preocupar em imprimir aquele material eu digo que se na capa desse material didático ainda tiver um espaço de 12 por 12 para uma propaganda sobral por exemplo pode verificar se o mercado não quer imprimir a apostila do primeiro ano e essa apostila do primeiro ano no mesmo molde de todas as apostilas com a qualidade das apostilas das escolas públicas caderno apostilado é fundamental para facilitar facilitar o ensino no Brasil muito obrigado senador muito obrigado deputado general Peter Nelly pelas suas brilhantes observações então agora eu passo a palavra muitas perguntas não foram direcionadas especificamente então eu vou seguir a ordem e os os palestrantes os convidados podem usar se não foi feita pergunta ele pode declinar da resposta sabe as respostas do problema do Reginaldo foram bem amplas vamos lá então eu passo a palavra para o Lucas Lucas Fernandes todos pela educação Lucas Fernandes senador isto estão me ouvindo eu respondo também as perguntas que estão no chat da senadora Kátia Bezerra por exemplo Kátia Abriu desculpa Kátia Abriu eu vou seguir aqui então bom sobre sobre as perguntas da senadora Elisiane Gama eu acho que a professora Dorinha é a pessoa que mais consegue falar sobre todos os detalhes do curso da luna qualidade por exemplo na avaliação do todos tem dois pontos no texto que ainda poderiam ser melhorados mas sem prejuízo do consenso político a gente entende que o texto que foi aprovado na Câmara foi aprovado com uma ampla maioria praticamente unanimidade a gente entende que teve um movimento de consertação e de consenso político em cima desses temas e a gente acha que isso faz parte do debate mesmo ainda assim os dois pontos que nós temos ressalvas que a gente acha que poderiam melhorar e alguns ainda tem espaço para melhorar de outras formas na lei de regulamentação por exemplo são a transição para a aposentadoria então a professora Dorinha deputada já explicou a questão do conto dos aposentados dentro dos recursos de manutenção de desenvolvimento do ensino a gente tem alguns estados no país que usam uma parte muito relevante do recurso de manutenção de desenvolvimento do ensino para isso então idealmente a gente teria uma cláusula de transição que você permite que em determinado tempo isso seja ajustado já tem acórdão já tem entendimento de tribunais de contas estaduais etc mas uma coisa são esses acordos que estão sendo feitos nos estados inclusive com termos de ajuste de conduta outra coisa é isso estar na constituição a gente também acha que tem que vedar mas idealmente teria uma transição para que os estados pudessem se ajustar ao longo do período e o segundo ponto é o custo aluno qualidade todos acham que é muito importante a gente ter parâmetros de qualidade que a gente precisa ter uma régua para dizer realmente o que é razoável e o que não é agora tem dois problemas do custo aluno qualidade um que é uma das concepções mais populares tem uma certa fragilidade técnica que ela coloca para o país todo um conjunto de insumos que é igual que trabalha sem entender as especificidades regionais sem se ajustar às especificidades regionais e que ele trabalha com alguns parâmetros muito estanques vou dar um exemplo deles a proporção de professor por aluno é um dos elementos que mais impacta no custo aluno qualidade no entanto não dá para você falar da proporção professor por aluno sem levar em consideração qual é a formação e a experiência do professor porque professores mais experientes e com uma formação melhor conseguem lidar melhor com turmas maiores por exemplo um professor menos experiente não consegue lidar tão bem então dito que tem essa fragilidade tem um segundo risco que é de judicialização se a gente olha no país a gente vai ver que tem redes como de Sobral por exemplo que conseguem melhores resultados com menos recursos e outras que gastam mais recursos e não conseguem resultados tão bons a situação é muito heterogênea no país no momento que você estabelece um custo aluno que vai quase que indexar a forma que os recursos precisam ser aplicados você permite um grau alto de judicialização então cria uma insegurança jurídica que pode prejudicar estados e municípios principalmente os municípios que tem menor capacidade instalada onde os ministérios públicos podem acabar questionando se os gastos então uma gestão orientada para os insumos vai ser feita posso exceder um pouquinho do meu tempo senador só para concluir a fala então com essa questão a gente entende que o CAC traz uma certa insegurança jurídica e idealmente ele não entraria com o texto que está por outro lado eu acho importante fazer a ressalva que a forma com que está posto no texto permite com que uma parte relevante disso seja discutida na lei de regulamentação e eu sei que essa foi a intenção da relatora da deputada Dorin então fazendo essas ponderações a gente entende que teve uma consertação um consenso político muito grande em cima do texto do Fundeb que ele é um texto muito robusto e que é um texto que está muito mais avançado do que teve no passado fruto de um largo debate então a gente entende que a gente tem uma peça muito forte para ser votada no Senado também e aí passando bem por cima em outros dois pontos que é a questão do cumprimento de metas e da renda básica eu acho que a renda básica é uma discussão para fora só da educação a gente tem que discutir com outras áreas pensando em como a gente dá as condições de sustentabilidade para a sociedade e o cumprimento das metas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar nessas metas se a gente não equacionar a questão financeira de curto prazo com a recomposição das receitas como bem disse o deputado Reginaldo sobre a vinculação dos recursos no auxílio a questão do Fundeb que precisa ser aprovado votado e aprovado no Senado e uma melhor coordenação do sistema de ensino e aí eu reforço de novo o sistema nacional de educação como um dos pilares centrais para a gente conseguir ajustar a coordenação da política educacional no país Muito obrigado Lucas pela sua apresentação e eu passo agora para a professora Dorinha responder esse primeiro bloco vamos liberar o som da professora Dorinha olá venha com a menina o som dela pronto obrigada bom eu vou primeiro assim eu começo com um apelo quem acompanhou durante todo o debate nosso na câmara sabe que nós conseguimos acho que um texto em que cada pedacinho foi negociado com com o Dime com o Concede com governadores com o próprio governo federal que não queria não aceitava aumentar para 20 mas acabou chegando a 23 mas foi tudo muito acertado então esse apelo que a gente pudesse votar esse texto conforme o relator apresentou o senador Flávio Arns e eu vou tentar passar por alguns pontos primeiro eu entendo que a senadora Elisiane Gama fez uma pergunta sobre o CAC e eu entendo que o CAC está bem dimensionado no formato primeiro ele não é um único CAC o CAC vai ser definido eu inclusive o próprio Ministério da Educação deu ok no formato que está no texto o CAC não está vinculado ao Fundeb ele vai ser tratado numa lei complementar não é nem Lucas na lei de regulamentação a lei de regulamentação é uma lei simples eu estou remetendo ela para a lei complementar o CAC pode ser inclusive na lei do sistema que eu acho que é na lei do sistema nacional de educação que o CAC vai estar detalhado e não é o CAC único o CAC ele vai passar inclusive por essas definições diferentes em termos de região é o que eu penso mas isso vai ser definido na lei o custo amazônico por exemplo é um custo imenso eu me lembro que quando secretário de educação eu fui ajudar em Roraima num trabalho que o MEC me pediu a secretaria gastava mais para levar a merenda do que a própria merenda ela tinha que pagar um avião para levar a alimentação nas aldeias e ela pagava quatro mil de avião para levar dois mil e quinhentos reais de comida porque era o único jeito de chegar o alimento lá naquela época então eu estou só colocando como exemplo são barcos subindo o rio e tudo mais então eu acho que não tem risco de judicialização no formato que está porque ele não está definido eu digo que o governo tem nós teremos tempo para tratar numa lei de regulamentação numa lei complementar e é lá que todo o debate vai acontecer eu me lembro que eu fui secretária de educação do Tocantins e tinha um trabalho do fundo escola na época sobre essa questão dos padrões de qualidade que eu acho que nós temos que caminhar agora lógico que concordo plenamente que padrões são esses que se eu tenho recurso qual é a minha escolha começo melhorando todas as salas de aula depois a biblioteca depois o refeitório quais são esses espaços quais são as necessidades pedagógicas em termos de profissionais então eu acho que isso aí está pleno eu acho que tem uma a gente tem condição de construir eu chamo a atenção que essa utilização do Sobral ela não é boa o Dilvan tem dito todo o tempo que a gente não pode usar o nome de Sobral em vão Sobral tem um volume de recursos não é só de complementação mas eles têm foi o primeiro lugar que o Ceará fez essa lei de complementação então eu acho que não é bom o governo foi muito difícil o Peternelli tentou o senador Confúcio também na época do ministro Weintraub toda dificuldade com o ministro Weintraub que não queria nem discutir sobre o Fundeb tinha toda uma dificuldade o próprio não-MEC a Silvia a equipe do MEC participou todo o tempo mas em termos de direção ele não quis enfrentar então não nos ajudou aliás atrapalhou o Ministério da Economia com muita dificuldade até o final mas eu coloco que o presidente Bolsonaro entrou no final inclusive dizendo da importância e tanto é que a gente pediu o Vinte foi para o Vinte e Três no desenho que a gente queria então acho que houve uma consertação de todos poderia ter sido melhor poderia ter sido mais rápido a gente poderia ter avançado inclusive nessas diferentes questões mas foi uma acho que um desenho eu quero colocar Lucas que essa questão dos aposentados é uma coisa que eu me irrito até de falar dela porque já é ilegal a gente já é ilegal pagar aposentados os estados que pagam já cometem ilegalidade sabendo que são ilegais sabendo que que estão fazendo de maneira equivocada que estão lesando a educação em termos de exercício então e não houve nenhuma proposta nem de concedio nem de undime nem de foros de governadores nem de prefeitos de grandes capitais nem CNM nem de ninguém para que essa gradatividade fosse colocada então o que eu me coloco à disposição é que na lei de regulamentação a gente pode tratar para quem já pagava até 2019 como uma gradatividade mas a que seja feita a partir dos TCS como eu disse eu estou atendendo inclusive uma resolução do TCU uma clareza que quem já faz faz errado sabendo que está errado sabendo que está ilegal e só para finalizo já eu acho que tanto o Reginaldo quanto o Peternelli Lucas todos que estão aqui o senador Confúcio um dia foi ao meu gabinete perguntando como poderia ajudar junto ao ministério para essa construção então todos que nos ajudaram nessa construção então nós logramos êxito foi uma uma consertação difícil que talvez você me perguntasse na terça-feira de manhã eu estava imaginando que a gente ia ter para ir para o voto com uma dificuldade de constranger os deputados porque vários partidos do chamado centrão estavam orientando nem para marcar para nem marcar presença me lembro que encontrei o Peternelli e ele disse olha meu partido pode até tomar outra posição mas eu voto com seu texto mesmo tendo algumas discordâncias eu voto com o texto porque participou ativamente do do debate do Fundeb então eu considero que esse texto é um texto muito muito coletivo muito obrigada senador Confúcio muito obrigado deputada Dorinho para fechar esse bloco em respostas eu passo a palavra para o secretário Francisco Ebert de Lima Vasconcelos lá de Sobral pode entrar pode entrar Francisco cadê ele Francisco Ebert ele está na sala olha se ele está na sala está lá Francisco Ebert ativar o som Francisco Ebert pode ativar seu som Francisco ative seu som Francisco Ebert para fechar esse bloco obrigado senador Confúcio perfeito vou responder então as colocações que foram feitas a mim primeiro da senadora Elisiane Gama do Maranhão sobre a questão do papel do governo federal eu compreendo que não só nesse momento de pandemia mas na condução da política educacional do país o governo federal tem um papel fundamental de interlocução de articulação e acima de tudo de liderança junto aos estados junto aos municípios estabelecendo interlocuções com a União Nacional dos Dirigentes Municipais estabelecendo interlocução também com os gestores públicos diretamente e concebendo políticas que na verdade são diretrizes encaminhamentos para que os estados e municípios respeitando a sua autonomia e as suas particularidades nos seus contextos educacionais possam desenvolver e implementar essas políticas então eu vejo que o Ministério da Educação e o governo federal tem um papel de indução de liderar de ser a referência ao norte de orientação para os estados e municípios seja na concepção de programas de políticas iniciativas antes durante e após a pandemia nesse momento e aí a pergunta foi direcionada pela senadora Elisiane a esse ponto não há uma interlocução não há uma proposição efetiva embora o governo federal tenha mantido de maneira regular alguns programas convênios mas houve sim e aí eu quero reforçar aqui a fala da deputada Dorinha uma queda bastante significativa em relação ao Fundeb obviamente que houveram reposições oriundas de iniciativas e programas do próprio Estado que beneficia alguns municípios mas é fundamental se pensar em reposições especialmente nesse momento de crise e de queda da arrecadação de alguns encargos o general Peternelli também fez uma colocação diretamente a mim com relação ao material didático eu concordo com ele obviamente que o material didático ele é fundamental cumpre o papel de apoio de auxílio ao trabalho do aprendizado das crianças ao trabalho desenvolvido pelos professores ele tem que ser bem estruturado seja com materiais específicos para o aluno para o professor para o professor mas eu complementaria a ideia do deputado colocando também outros elementos que são fundamentais especialmente para o contexto da educação pública então tem um ponto do material didático é indiscutível mas é necessário também uma formação continuada dos professores com novas metodologias novos recursos é preciso uma política de incentivo e qualificação principalmente aos professores da educação básica do ensino público e aí isso passa por prerrogativas e incentivos por meio salarial por meio do investimento na formação continuada e acadêmica dos professores a gente vê várias iniciativas de formação continuada mas vê também programas de pós-graduação de incentivo a pesquisa e ao trabalho de intervenção de práticas inovadoras de sala de aula esse é outro ponto também que eu considero importante além disso complemento também para além do material didático haver uma política de fortalecimento da gestão escolar então diretores e coordenadores capacitados com perfil técnico com capacidade de gerir processos e questões educacionais além do monitoramento e acompanhamento das questões de aprendizagem por parte das redes e aí a gente tem mecanismo como avaliações em larga escala metodologias de trabalho de acompanhamento do trabalho do professor em sala de aula de medir e verificar o aprendizado das crianças promover intervenções e aí por último a senadora Cátia Abreu perguntou aqui no chat sobre as estratégias e ações voltadas para o combate à evasão escolar e aí eu vou falar antes, durante e após a pandemia o município de Sobral tem uma política social de educação muito forte no campo da inclusão educacional que vai não só para o acompanhamento e para a valorização das questões do atendimento educacional especializado mas também do acompanhamento para crianças como um todo na rede pública municipal então essa interrupção com a família o diálogo o contato se a criança faltar um dia na escola ir atrás dessa criança e na casa da família muitas vezes a escola dispõe de uma bicicleta de um profissional ter uma interrupção um diálogo com o conselho do Tular com o Ministério Público chamar a família para dentro da escola para reuniões sistemáticas para o acompanhamento da nota do requerimento da criança acompanhar as atividades escolares que vão muitas vezes para casa então todas essas iniciativas que trazem a comunidade o pai e a mãe são lideradas pelo diretor da escola pelos coordenadores cria um grau de sinergia muito forte é por isso que o nosso combate à evasão escolar é uma prioridade nossa evasão é quase zero no fundamental 1 percentuais abaixo de 1 no fundamental 2 durante a pandemia nós intensificamos esse contato com a família por whatsapp por ligação telefônica distribuindo itens da alimentação escolar utilizando internet para aquelas crianças que eventualmente tinham e para as crianças na zona rural entregando material de apoio acompanhando a distância e após a pandemia é intensificar mais ainda com todas essas estratégias muito obrigado Francisco o nosso decreto legislativo número 6 que cria esta comissão ele fala no seu artigo 2 segundo que esta comissão é constituída no âmbito do congresso com o objetivo de acompanhar a situação fiscal a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública em abrangência internacional mas não fica isso não significa que é só acompanhar a saúde pública a pandemia não a educação foi altamente impactada pela pandemia as escolas estão fechadas esse é um objeto da nossa audiência pública que todos estão aqui apresentando as soluções para depois dessa crise em saúde pública a pandemia também gerou também uma queda de arrecadação de estados e municípios e também um desajuste fiscal que pode chegar a 12,69% do PIB esse ano gigantesco maior na história do Brasil todos os tempos então esse debate sobre educação sobre crédito para as micro e pequenas empresas tudo isso faz parte dessa consertação pandêmica que cabe a nós do congresso nacional e ao governo federal encararmos de frente então eu quero assim justificar essa audiência pública e outras e como tem sido feito também com bancos é um bloco é um globo de consequências de crise sobre crise que tudo reflete a saúde pública irradiando essa onda ruim na economia na educação brasileira e tudo isso é um sofrimento enorme e tudo está ligado à execução orçamentária e financeira vamos ao último bloco esse último bloco é o deputado brilhante deputado quando fala eu fui abrir a boca aqui agora eu vou falar algumas besteiras porque falar em ajuste fiscal antes do Mauro Benevides é atrevimento demais e a senadora Kátia se ausentou mas algumas perguntas delas já foram respondidas aí Felício a terça é o segundo e fecha essa nossa audiência antes do relator a brilhante competente deputada Angela Amin então vamos passar a palavra agora para o deputado Mauro Benevides Filho bom primeiro cumprimentar meu grande senador presidente desta comissão saudar o nosso companheiro Francisco Júnior e obviamente todos os colegas que aqui participam aos nossos convidados ao Lucas a secretária professora Dorinha e este brilhante secretário de educação que é este secretário Herbert de Sobral que todo o Ceará conhece o meu abraço é especial que bom tê-lo aqui conosco nesse exato momento mas senador nós vamos discutir aqui alguns pontos mais da área financeira inclusive me dirigindo também um pouco a professora Dorinha para cumpreender melhor essas questões hoje como ela bem falou quando os estados repassam os 20% do FPE do ICMS do ITBI do IPVA a porta do Fundeb os municípios também FPM ISS IPTU ITBI enfim que vai lá e que se retira pelo número de matrículas que eles têm normalmente os estados eles aportam mais recursos do que tiram o estado do Ceará por exemplo aportou 3 bilhões 587 milhões em 2019 e retirou 1 bilhão 689 ou seja ficou 1 bilhão 800 para fortalecer os municípios os municípios cearenses ou seja o estado aporta mais recursos do Fundeb dos municípios do que propriamente para o seu Fundeb próprio pergunta é a seguinte essa sistemática vai continuar ainda na nova emenda condicional é minha primeira pergunta que eu gostaria de entender segundo a lei estadual esse é um ponto importante que ninguém está dando importância meu caro Lucas sobretudo nessa questão o Herbert sabe muito bem o que eu vou falar que é o seguinte o que o estado do Ceará fez ainda começou com o Ciro lá no treinamento de professores lá atrás quando o governador e depois o Cid aprofundou isso lá em Sobral com toda a equipe quando veio da prefeitura para o governo refez toda a estrutura educacional e lembrou que repasses de recursos para a educação tinha que ter também algo de resultado meritório que é o que foi feito na lei estadual de tudo que o estado arrecada de ICMS do que 25% é destinado aos municípios pois bem pela constituição 75% era pelo valor adicionado 20% por lei estadual aí nós inserimos os critérios desses 25% sendo 18 resultados na educação 5 na saúde e 2 na gestão do meio ambiente aí já foi dada uma ênfase muito grande para que os municípios tivessem mais recursos para a aplicação receber mais dinheiro do ICMS resultados educacionais seriam fundamentais tem uma mudança relevante que ninguém está falando nada que esse 75% está sendo reduzido para 65% e a lei estadual está sendo ampliado para 35% isso é bom porque vai reforçar essa estrutura de quem quiser fazer compartilhar ICMS por resultados na educação será um instrumento poderoso para poder fazer isso essa é uma questão que eu gostaria de realçar aqui nesse momento minha terceira pergunta é a seguinte se for mais um comentário como no auxílio os 20% não necessariamente estão sendo tendo incidência dos 20% para o Fundeb minha pergunta é a seguinte a União quando eu vi dos últimos dois anos ela não tem aplicado os 10% 8,9% não deve a União se esse mínimo aluno ano não está sendo alcançado ela não tem que chegar obrigatoriamente nos 10% inclusive inclusive agora já que há uma vinculação menor em função de ser auxílio não ser arrecadação não é hora de checar se realmente está aportando os 10% que são obrigatórios esse é um ponto também que eu acho importante nós discutirmos nesse exato momento e terceiro qual vai ser o critério para definição desse já que vai ser fundamental médio como é hoje os valores aluno ano como vai ser estabelecido essa nova regra para que esse valor mínimo seja aplicado e exija portanto a demanda se for necessário de complementação da União que agora sai de 10% para 23% 18% no normal 23% porque tem 5% para o ensino para a primeira infância primeira infância que é realmente muito importante e mais ainda também já falado que são os 15% que é a minha última pergunta os 15% para a despesa de capital é só do adicional de 10% até os 18% até os 23% ou ele passará a ser dos 23% como um todo eu estou nessa dúvida também de como possa compreender eu agradeço portanto esse tema extremamente relevante e como não só como secretário de fazenda meu presidente mas como professor com muito orgulho que sou da minha Universidade Federal do Ceará estou aqui compartilhando essas angústias de entendimento com as pessoas que tanto conhecem essa área muito obrigado aqui pela oportunidade obrigado Mauro Benílides de vez em quando eu ligo para me socorrer nas minhas dificuldades aí pego ligo me ajuda aqui meu irmão ele me ajuda muito bem então eu passo a palavra agora a outro tão estudioso competente deputado Felício Latterça lá do Rio de Janeiro a palavra a vossa excelência salve senador confúcio nosso convidado deputado professora Dorencia Abra senhor Francisco Eves secretário de educação do Sobral senhor Ilona nossa secretária de educação básica e o senhor Lucas Fernandes então vou tentar pronunciar o seu sobrenome Lucas nossa diferente estratégia política do movimento todo pela educação quero fazer um registro estou aqui diretamente de Miracema do Noroeste Fluminense do lado que vem não vai andar estou aqui com o vice-prefeito Gilson que manda um abraço para os nossos deputados e senadores então vamos ao tema mesmo durante o enfrentamento a grave crise de saúde com sérias consequências da economia e da educação e após um longo debate a Câmara aprovou recentemente o texto do novo FUNDEB que agora será analisado no Senado Federal em paralelo alguns projetos importantes na área da educação ainda segue no radar de ambas as casas propostas que visam o retorno às aulas a dispensa da carga horária prevista na lei de diretrizes e bases e o piso salarial dos professores foram ou ainda serão analisados por essas casas legislativas assim gostaria de aproveitar esta oportunidade para discutir alguns pontos que estão sob os holofotes da Câmara e do Senado quanto à educação pública dito isso eu pergunto a primeira pergunta vai para minha nobre colega deputada professora Dorinho que inicialmente gostaria de parabenizar pelos trabalhos na condução da relatoria do novo FUNDEB deputada apesar dos bons avanços do texto que foi aprovado no último mês na Câmara dos Deputados como por exemplo a forma de distribuição de parte da complementação da União com a adoção do valor aluno ano total e a previsão de um percentual mínimo de 15% para despesas de capital um ponto pode causar certa preocupação num contexto de finanças públicas em situação muito difícil nos três níveis federativos e a inversão da pirâmide etária com redução do número de matrículas a elevação da complementação da União de 10% para 23% em um fundo que passa a ser permanente não pode provocar algum desarranjo nas finanças públicas vinculando tanto a investimentos quanto a um setor que embora fundamental ter a ser menos demandado como por exemplo a nossa saúde segunda pergunta vai para o senhor Lucas Fernandes o movimento Todos pela Educação teve um papel relevante ao longo dos debates do novo fundério participando de inúmeras audiências públicas realizando diversas estimativas e contribuindo na construção de um texto possível agora com o projeto de lei 3.776 de 2008 sobre o piso salarial nacional para os profissionais do Ministério Público da Educação Básica na pauta da Câmara dos Deputados com a posição do Todos pela Educação tendo em vista que por um lado a proposta da Câmara que é o reajuste pela NPC pode limitar uma possível melhor valorização dos professores e por outro a proposta do Senado que é o reajuste pelo percentual de aumento do valor aluno mínimo por aluno pode como ali ainda mais as contas de municípios e estados e a terceira o senhor Francisco Ebert 15 segundos o case de sucesso do município de Sobral do Ceará sempre margeia os debates sobre a educação pública demonstrando que locais considerados pobres podem ter uma educação de relativa qualidade nesse sentido para garantir que as metas de aprendizagem sejam alcançadas dois pilares são fundamentais melhor gerenciamento e aumento dos investimentos com a aprovação do novo FUNDED é possível que esse segundo ponto seja parcialmente atingido sendo assim como o senhor avalia que a experiência de Sobral pode auxiliar outros gestores a evoluir neste outro pilar que é a melhor gestão muito obrigado 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 Felício eu vou eu fico assim te olhando Felício e invejando além da sua capacidade a sua bela cabeleira que me causa assim realmente uma inveja muito grande eu até acho que eu devo comprar uma peruca né para ficar igual a você muito bem vamos em frente eu passo a palavra para a deputada catarinense Angela Amin deputada Angela Amin quem está na tela eu não estou vendo a deputada Angela Amin deputada Angela Amin ela está aí? ela está aí? ela está ela disse que está deputada Angela Amin pode acionar seu som e entrar eu gostaria de cumprimentar o senador Confúcio o deputado Francisco Júnior com quem eu tive a oportunidade de fazer um grande trabalho no Centro de Estudos Avançados da Câmara sobre gestão de cidades cidades inteligentes todo um processo inovador de gestão de cidades cujo resultado é bastante positivo e deve ser publicado nos próximos dias cumprimentar sem dúvida a deputada Dorinha que fez um excelente trabalho na Câmara dos Deputados na Relatoria do Fundeb e eu gostaria de cumprimentar aqui e colocar o que mais realmente fez com que eu viesse a avaliar e principalmente pedir a palavra é a pós-pandemia junto às escolas do profissional para trabalhar a questão emocional das crianças é de fundamental e importante que ela aprendeu o seu convívio social e isso gera sem dúvida um impacto muito grande na vida da criança do jovem que faz parte da rede social além de perder esse convívio na escola ela perdeu o convívio no seu próprio condomínio na própria sociedade pelo fato da atitude da saúde de fazer com que nós tivéssemos esse isolamento passou a não ter esse tipo de convivência acho que é um impacto bastante grande nas crianças e nos jovens e esse trabalho na questão emocional é de fundamental importância e mostra que é importante dado os resultados no município de Sobral cumprimentar sem dúvida os resultados da educação do estado do Ceará e eu gostaria de fazer aqui referência a um catarinense que teve a participação e uma participação decisiva como secretária do estado da educação do Ceará com quem eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Santa Catarina o professor Nascolini com novos conceitos com a importância de investir na gestão no conceito de gestão para quem realmente administra uma escola eu sou filha de diretora de escola e sei a importância da figura do líder do líder como diretor de escola para garantir um ambiente positivo e resultados positivos então a noção gerencial é de fundamental importância para que nós possamos ter um resultado ainda maior a gestão democrática é importante mas ela não pode ficar única exclusivamente na gestão democrática ela precisa sem dúvida investir no conceito de gestão e na melhoria da formação dos professores a melhoria continuada que é de fundamental importância e outro avanço que eu considero importante no Fundeb é sem dúvida a introdução de indicadores nós precisamos ter mudar o conceito de gestão escolar para avaliar para monitorar através desses indicadores isso é um processo bastante diferenciado na área da educação e a educação continuada eu acho que é de fundamental importância eu tive a oportunidade de como gestora do município de Florianópolis investir muito na área da educação zerando o número de profissionais da área da educação que não tinham nível superior principalmente na educação infantil fazendo com que com recursos do município eles tivessem a oportunidade de fazer o seu curso superior depois o curso superior o seu mestrado doutorado na área da educação para que nós pudéssemos ter a garantia da melhoria da qualidade de ensino na rede mas o ambiente escolar importante hoje nós não podemos esquecer da importância de programas através de tecnologia que podem ser introduzidos nas escolas para essa melhoria fazendo com que o trabalho do profissional da área da educação junto aos alunos na pesquisa na curiosidade na busca desse preparo tanto do profissional como do aluno para utilizar as redes que aí estão através da tecnologia possam complementar a qualidade de ensino e a capacidade de pesquisa do profissional da área da educação e do aluno 15 segundos sem dúvida a grande evolução e a grande grande marco do novo Fundeb é o percentual na educação infantil é ali que realmente nós devemos investir tanto nos recursos como na qualificação do profissional nessa fase da educação para que nós tenhamos realmente a partir da base a melhoria da qualidade de ensino gostaria de cumprimentar mais uma vez esse evento e principalmente a figura da professora Dorinha na relatoria do projeto do Fundeb Obrigado deputada Angela Min a senadora Cátia Abreu teve que sair e deixou algumas perguntas algumas já foram respondidas mas deixou aqui para a senhora professora Dorinha as seguintes perguntas primeira deputada Cátia Abreu senadora Cátia Abreu até 2026 teremos então uma tabela progressiva de investimento na saúde para a União e uma regressiva para estados acho que ela não sei se ela colocou ela colocou saúde mas é educação né trocou educação vou ler de novo até 2026 teremos então uma tabela progressiva de investimentos na saúde mas eu coloco troco saúde por educação para a União e uma regressiva para estados e municípios segunda pergunta para deputada Dorinha da Cátia Abreu porque as 20 metas do plano nacional de educação aprovados pelo congresso nacional não tem vínculo com o orçamento geral da União terceira pergunta para deputada Dorinha da senadora Cátia Abreu obrigatoriamente a obrigatoriedade do concurso público para servidores da educação não ficou de certa forma vinculado aos recursos do Fundeb tem muitos estados como Tocantins que possuem mais de 9 mil servidores contratados na educação aqui a pergunta para o Lucas o Lucas já respondeu tem mais aqui deixa eu ver para Francisco o crítico Francisco também já respondeu a senadora Cátia Abreu e ela parabeniza os convidados mas ela tinha que se retirar para outro compromisso parabéns especial a professora Dorinha pela reta teoria do Fundeb as suas palavras a senadora Cátia Abreu então feitas esse bloco encerrado vamos as respostas então vamos seguir aquela mesma sequência vou passar a palavra para o Lucas Fernandes como o primeiro a responder você está com a palavra Lucas deputado Mauro eu trabalhei na na Secretaria de Educação do Ceará com a professora Isolda com o professor Maurício depois com o deputado Edilvan e a gente já chegou a participar de algumas reuniões do COGEP de gestão fiscal juntos e aí eu prefiro preciso reforçar você andou confuso que o deputado Mauro é assim ó é bem na linha tem que mostrar a melhoria do gasto tem que mostrar é bem rígido então a época dava aquela tremedeira antes de ir para a reunião do COGEP mas foi muito bom porque o gasto na educação do Ceará é muito bem feito muito qualificado e acho que parte disso foi pela atuação do deputado Mauro na Secretaria de Fazenda então rapidamente a questão do ICMES eu acho que ela é muito positiva principalmente porque ela deixa para a legislação estadual então cada estado vai entender qual que é a sua prioridade educacional e vai entender também qual que é a fórmula de cálculo até para eventualmente compensar alguns municípios que perderiam muito no modelo A no modelo B a gente já tem estados que estão fazendo isso hoje Pernambuco está fazendo Sergipe estava pensando em alguma coisa Rio Grande do Sul estava pensando então entrar no FUNDAM é muito positivo a gente vê como uma coisa muito positiva porque induz resultado respeitando a autonomia dos entes federativos a gente vê o melhor formato possível uma experiência que inspirada lá no Ceará como o deputado Dorinha disse a questão dos 10% isso está na lei do PNE ela não tem uma vinculação então não tem um gatilho automático que a União tem que fazer a complementação na forma que está posta na lei então a gente checa que o FUNDEB melhora muito isso mas ele não melhora vinculado esses 10% ele melhora pensando no valor aluno ano total mínimo que é o termo que no final entra o 15% de investimento no nosso entendimento ele é só dos 10,5% a mais que entra distribuído direto às redes educacionais e aí o professor Dorinha que tem um domínio ainda maior sobre o texto pode falar sobre isso e recomposição de receitas deputado eu acho que reforço eu acho que é muito importante a gente olhar com atenção para isso ter que ver como que os estados os municípios estão usando o auxílio emergencial apesar dele não ter vinculação para a MDE nem para o FUNDEB ele pode ser usado na educação então essa é uma dificuldade em se chegar no montante de recursos que precisaria ir para compensar essa queda de receita mas a gente acha importante outros estudos são necessários para isso hoje a gente lançou um sobre essa queda de receita dos municípios eu posso até compartilhar aqui o link depois que vai dar para ver como que a situação dos estados e dos municípios em relação a isso deputado Felício sobre os seus pontos eu acho que primeiro a questão do crescimento demográfico acho que a PEC ela endereça bem isso na questão da revisão periódica então uma revisão em 2026 depois decenal depois disso ali a gente pode revisitar quais são os critérios de complementação achei esse um ponto muito importante destacar porque é a primeira vez que uma política da magnitude do Fundeb uma política social de tanta relevância entra na constituição como mecanismo permanente de revisão isso é muito positivo muito positivo porque a gente pode dialogar com a situação do país em cada momento se a gente pensa no curto prazo a gente ainda tem um desafio gigantesco da educação infantil a gente tem um desafio gigantesco do tempo integral que como bem mencionado pela professora Doria só nós usamos o tempo integral os outros países chamam só de escola porque todo mundo cumpre uma carga horária mais elevada do que a gente cumpre e o que a gente vê das melhores práticas é que os estados que estão tendo melhores resultados nisso no médio são os estados que estão investindo em tempo integral se a gente leva em consideração que essa matrícula ainda é muito pequena tem uma necessidade de complementação de recursos para a gente conseguir avançar nisso e uma necessidade de complementação para a gente avançar na educação infantil inclusive a própria vinculação de 50% da complementação adicional dos 10,5% para a educação infantil é um cenário bom para a gente conseguir avançar nas matrículas tem muitas famílias desamparadas a gente fala da meta do plano nacional de educação de 50% mas a gente tem estudos que mostram de demanda não manifesta de 70% 80% a depender da idade da criança e aí a gente vê que tem muitas famílias que ainda estão dependendo da creche e da pré escola públicas e não tem esse acesso a gente também vê um avanço da PEC nesse sentido e a questão do piso o posicionamento do todos para a educação é muito claro a gente acredita na valorização do profissional da educação a gente acha que o salário dos professores ainda não é competitivo perto das próximas carreiras evoluiu é importante falar que evoluiu ao longo dos últimos anos mas tem que ser fiscalmente sustentável então a Câmara vai precisar avaliar agora quais são as contas 15 segundos o impacto aos orçamentos principalmente levando em consideração que o aumento é definido nacionalmente mas quem paga a conta são estados e municípios então não adianta o governo federal falar assim subiu 12, 13% esse ano se no fim do dia vai ser a Secretaria de Finanças do município ou do estado que vai ter que pagar a conta então a conta tem que fechar a gente acredita em valorização mas fiscalmente sustentável perfeito muito obrigado Lucas pelas suas respostas eu passo a palavra agora para a deputada Dorinha professora Dorinha Seabra Rezende libera o som para mim Lenita som obrigada isso ok bom eu acho que o Lucas respondeu praticamente todos os pontos deputado Mauro Filho essa questão da lei do ICMS ela foi eu disse no início ela foi inspirada no modelo cearense mas logicamente cada estado vai trabalhar na sua lei criando especificidades mas eu acho que dois tons são claros para todos primeiro que tem que direcionar para a qualidade os recursos o incentivo a melhoria dos resultados e que 10% desses recursos vá para a educação eu acho que isso é um avanço a gente não aumenta o percentual mas dá a possibilidade desse aumento como um ganho justamente para esse auxílio aos municípios a lei de regulamentação é a que vai definir deputado sobre esses per cápticas quanto que vai para a educação infantil quanto vai para o ensino fundamental para o médio para o campo então essa lei já está nós já começamos o trabalho porque ela também tem que ser aprovada agora esse ano ainda ela que vai organizar toda a parte contábil de estados municípios e da própria união para definir o que cada uma das redes vai receber mesmo então de acordo com o número de alunos informados no censo o deputado ainda fala sobre a questão dos estados e municípios o formato ele é o Fundeb ele vai para onde tem aluno a ideia do Fundeb é remunerar o atendimento do aluno então obviamente onde tem mais aluno vai mais recursos o que que o novo Fundeb faz e ele de de uma forma muito clara é lógico que ele melhora para os estados e para os municípios maiores porque os estados e os municípios maiores são os que mais distribuem com seus próprios municípios além de manter as próprias redes eles acabam enviando recursos para os municípios mais pobres então eu também falei no início que a gente é uma reforma tributária um pacto federativo bancado basicamente por estados e os grandes municípios por isso essa pressão para o aumento do percentual da União deputado Felício porque a União é a parte que tem ficado com mais dinheiro ela tem uma concentração tributária e a pressão de atendimento ela está a cargo de estados e municípios então o formato ele permanece com pequenas alterações porque agora não olha mais estado mas olha cada rede mas o dinheiro novo que vem é da União obviamente o dinheiro da União entra e ele dá uma ele diminui as transferências dos estados e dos municípios que já vem fazendo isso e bancado o Fundeb o Fundeb até hoje tem sido bancado por estados e municípios então o princípio é o mesmo mas com correções em relação ao desenho para chegar nos diferentes municípios acho que é um ponto a senadora Cátia Abreu perguntou se é uma tabela regressiva não ela é uma tabela progressiva para a complementação da União e obviamente não mexe nos percentuais do município mas à medida que o dinheiro novo vai entrando no âmbito intraestadual chega dinheiro novo e municípios começam a ter uma ajuda para reduzir o per capita que era só para estado e município maior agregar recursos começa a chegar um recurso novo da União então nesse fundo contábil tem uma mudança mas não tem regressão a senadora faz uma pergunta sobre o PNE bom a gente não trata do PNE mas eu concordo plenamente todos os anos eu apresento uma emenda que o orçamento deveria estar vinculado ao cumprimento das metas do PNE mas nunca é aprovado pelo congresso o PNE tem metas muito claras e deveria estar o recurso também direcionado para esse cumprimento de metas mas assim não é uma coisa vinculada ao Fundeb da mesma forma os concursos talvez tenha tido o fato da gente colocar os 70% de remuneração ele é no mínimo mas ele não tem nenhuma limitação tem estados e municípios que já usam mais do que os 70 a limitação que existe é a lei de responsabilidade fiscal a educação não tem exceção ela continua sendo limitada também pelos tetos da lei de responsabilidade fiscal agora no Fundeb não tem o que nós colocamos foi os 15% também respondendo a pergunta do deputado Mauro Filho é só para a complementação da União a gente não mexe no restante mas foi uma forma de assegurar também para aqueles deputados que se preocupavam com todo o dinheiro e para a complementação e só para a remuneração então foi por isso um dos acordos com o grupo de parlamentares em especial com o governo que tivesse essa trava para no mínimo 15% de capital o deputado Felipe Latessa fez uma pergunta que eu acho que também é importante sobre a questão o Lucas falou muito bem a gente tem uma previsão de revisão a primeira revisão é bem pertinho em 2026 dá para olhar se essa questão demográfica prioridade percentual e depois disso também está no texto uma revisão decenal então isso vai ser dar uma previsibilidade e uma possibilidade de dependendo dos rumos que o país tiver fazer novas definições inclusive de prioridades o fato é que hoje a gente ainda tem uma grande prioridade para a educação cuja cobertura ainda é muito baixa tempo integral muito baixo educação infantil 36 crianças a cada 100 só tem vaga então tem uma série de desafios iniciais ainda para ser feito mas tem todo esse cuidado em relação a revisão e a deputada Angela Amin fala sobre a questão emocional psicológica e por isso dos profissionais é possível desde que esteja vinculado à escola para o atendimento à educação ele entra como profissionais no sentido mais global acho que os principais pontos eu passei esse tempo nosso corta rapidamente senador são muitas perguntas mas acho que esclareci os principais pontos mas estou à disposição para qualquer um tanto o deputado Felício quanto o deputado Mauro se ainda tiver que esclarecer a gente pode falar no privado sem problema muito obrigada muito obrigado deputada Dorinha e agora o último convidado nosso a responder esse esse bloco é o professor Francisco Herbert Lima lá do secretário de educação de Sobral uma palavra para a senhoria obrigado senador Confúcio mais uma vez na verdade os questionamentos do deputado Felício e do deputado Mauro foram muito bem respondidos tanto pela deputada Dorinha como pelo Lucas eu queria só complementar um pouco a fala fazendo deferência a alguns pontos que foram citados tanto nas perguntas como também nas respostas o primeiro é do princípio meritocrático ter mecanismos de meritocracia de incentivo e focando em um ponto que eu acho que o deputado Mauro professor Mauro também meu colega da UFC tocou muito bem que é a questão de atrelar a desempenho de aprendizagem a meta não simplesmente por um parâmetro quantitativo mas por um conjunto de ações iniciativas que vão gerar aquele resultado efetivo de aprendizagem no caso do Ceará já que foi feito a deferência em alguns momentos da fala existe uma proposta de uma política que nasce inicialmente como um programa de alfabetização no município de Sobral no final da década de 90 início do ano 2000 que depois é levada ao Estado na forma de uma pactuação por adesão e aí isso é importante destacar independente da bandeira partidária independente do prefeito ser o partido A, B ou C mas havia essa interlocução essa liderança por parte do governo do Estado e essa convergência dos municípios dos gestores para com o Estado no sentido de abrir e participar desse grande programa que nasce como foi colocado aqui inicialmente com foco na alfabetização mas depois amplia não só como um programa de alfabetização na idade certa como era o termo utilizado na ocasião mas hoje como um programa de aprendizagem na idade certa que vai desde a primeira infância passando pelo ensino fundamental e pelo ensino fundamental do curso outro ponto importante também citado aqui acredito que pelo Lucas é a experiência bem sucedida que eu me refiro aqui novamente ao que o Estado do Ceará o Estado de Pernambuco e o Estado do Espírito Santo tem em relação ao tempo integral a criança com a formação técnica muitas vezes tecnológica complementar ou até mesmo o tempo integral sem a bagagem curricular complementar de natureza técnica mas que envolvem as questões citadas aqui anteriormente também pela deputada sobre o desenvolvimento das competências afetivas emocionais sociais as competências necessárias para se viver em sociedade com tolerância com amabilidade com respeito isso é algo muito forte está previsto no contexto da MNCC existem iniciativas muito ricas e importantes no nosso país inclusive com fundamentação científica internacional como é o caso do trabalho desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna em algumas redes de ensino além de outras instituições nesse campo e aí tanto a questão que envolve os princípios meritocráticos como também a questão que envolve os programas e as ações no campo da alfabetização no campo do desenvolvimento de habilidades do Ensino Fundamental 2 e para a primeira infância olhando como referência esses exemplos que foram citados aqui anteriormente pelos deputados e convidados em relação ao Ceará esses programas eles possuem algumas características que eu queria encerrar colocando aqui como características fundamentais primeiro é o incentivo a indução e a liderança do Estado na formação continuada dos professores das redes municipais então é o Estado interagindo e estabelecendo interlocução com os municípios mais uma vez eu insisto por uma adesão voluntária e que indifere questões de natureza política partidária outro ponto importante é a produção e a complementação de materiais didáticos por parte do Estado para os municípios e aí eu tenho materiais de incentivo à leitura à alfabetização ao protagonismo das crianças e isso chegando também ao ensino médio com programas e iniciativas para o ingresso de estudantes das escolas públicas por meio do exame nacional do ensino médio do ensino superior terceiro ponto avaliar monitorar e estabelecer metas o Estado tem um sistema de avaliação que por meio de avaliações sucessivas anuais monitora acompanha e estabelece metas para serem alcançadas pelos 184 municípios a partir de uma organização de 21 regionais de educação que monitoram e acompanham junto aos municípios pelo governo do Estado essas metas de aprendizagem o quarto e penúltimo é a questão que envolve a premiação o estímulo e o reconhecimento saindo um pouco do campo das receitas do Fundeb e das questões meritocráticas o Estado também induz através de um programa os resultados e essas metas alcançadas na forma de premiações de reconhecimento de estímulos que vão não só para os profissionais do magistério e aí eu encerro aqui no meu quinto e último ponto no investimento da aquisição de materiais da estrutura física nas escolas então esses recursos financiam reformas aquisição de material didático e até a troca de experiências de profissionais da área da educação que transitam pelo Estado visitando cidades e municípios que fazem ou que têm boas experiências de alfabetização de aprendizagem no ensino fundamental 2 de boas práticas na educação infantil então eu destaco esses cinco pontos como cento pontos fundamentais complementando um pouco a fala dos colegas anteriores que se concentraram um pouco nas questões orçamentais ou fiscais essa consequência por meio de um programa por meio de uma política pública liderada pelo Estado mas em diálogo em interlocução e em condução com os municípios Obrigado Muito obrigado professor Francisco Ebert e para a nossa alegria retorna a nossa convidada especial Ilona Maria Lustosa que também está à disposição para responder alguns questionamentos que foram dirigidos ao Ministério da Educação Então professor Ilona se ela estiver acessível pode entrar na nossa sala pode falar Eu peço desculpas a todos os presentes senadores deputados e senhoras e senhores não sei se a professora Dorinha ainda está ouvindo eu tive que sair para como desculpa Está sim pode continuar Então cumprimento o secretário o secretário Ebert que eu acho que ele não ouviu o meu cumprimento quando eu iniciei a reunião ele ainda acho que não estava na sala e a professora Dorinha a quem eu respeito imensamente pelo trabalho dela como deputada e trabalho que eu conhecia antes conhecia até em mais detalhes quando ela era secretária do Tocantins Então com base nisso eu queria fazer algumas considerações finais que eu entendo que já vamos no adiantado da hora e queria fazer menção aqui a um comentário do deputado general Peter Nell em relação ao material didático nós entendemos que a qualidade do material didático é um dos componentes da desigualdade educacional do nosso país mas nós temos um PNLD e eu e o secretário Nadalim temos feito um esforço enorme eu convido os secretários inclusive os secretários municipais porque nós já fizemos um edital bem mais detalhado reestruturamos todo o texto do PNLD de educação infantil e vamos fazer isso agora a partir das próximas semanas para o Fundamental 1 vamos procurar complementar questões que não foram explicitadas na Base Nacional Comum Curricular complementar conceitos como foi feito já para o PNLD de educação infantil até com alguma resistência de algumas pessoas e compreensível porque as novidades sempre acabam trazendo alguns de conforto mas a atenção para o material didático de qualidade como forma de levar qualidade e equidade para a sala de aula é uma preocupação dessa Secretaria de Educação Básica e da Secretaria de Alfabetização estamos fazendo um trabalho específico e concreto nessa frente em relação a formação continuada que o professor Ebert comentou conheço profundamente como o senhor sabe eu fiz a minha tese doutorado com base no trabalho sobral trabalhei junto com ele na elaboração do novo currículo e tive oportunidade de ver o impacto da formação continuada na qualidade do ensino na equidade do ensino sobral conhecido por todos gostaria de reportar aqui que nós já estamos quase finalizando estamos já já foi encaminhado aqui para o MEC a resolução do CNE que foi feita por mim e pela minha adjunta que viemos estudando formação docente há alguns anos já complementamos o trabalho feito pelo relator Mozart no CNE e ficou um trabalho modéstia à parte de excelente qualidade para embasar uma formação continuada de alta qualidade para os entes subnacionais brasileiros com base principalmente na complementação de conteúdo da nossa parte e dos repasses de PAR e PDDE no que toca esse assunto e em relação à interação dos entes federados eu chamo ao conhecimento da professora Doreen em relação ao fundo de escola que eu fiquei muito feliz dela ter mencionado eu vi o fundo de escola ser completamente desativado de longe quando eu estudava política pública ainda antes de vir para cá é um projeto de extrema importância para o Brasil que permitiu aqueles estados e aqueles municípios que se apropriaram dos conteúdos como fez brilhantemente a secretária Dorin na época a secretária Dorin de formação para gestores para diretores e nós queremos retomar aqueles conteúdos que ainda são válidos porque há muita fragilidade na ponta e complementar esses conteúdos com conteúdos de qualidade para que a gente faça a nossa função supletiva financeira atrelada a uma função supletiva técnica de forma auxiliar os entes subnacionais no seu trabalho árduo diário e ainda mais agora nessa nessa pandemia que desestruturou completamente a dinâmica escolar em todos os níveis em todas as classes sociais e que a gente possa infelizmente a SEB estava muito fragilizada do ponto de vista técnico então a nossa resposta não é tão rápida quanto foi a da secretaria de alfabetização por exemplo que já estava pronta para lançar os programas que tem tido essa grande aceitação mostrando a demanda arrependida por programas de qualidade para os entes federados a nossa atuação vai tardar um pouco infelizmente mas eu estou fazendo esforço com todo o meu conhecimento técnico de recompor a capacidade de indução de qualidade da secretaria de educação básica agradeço muito o convite peço mil desculpas mas eu estava justamente aqui tratando com a secretaria executiva e todos os secretários do MEC numa reunião conjunta sobre o PL22 que é a convenção da medida provisória muito obrigada bom dia a todos a gente está quase no fim eu imagino obrigado professor Irona pela sua apresentação pelas suas verdades a senhora não escondeu nada a senhora falou das deficiências encontradas pela falta de continuidade dos programas e a sua disposição em trabalhar para solucionar desatar esses nós cegos existentes na educação e eu queria só comunicar e agradecer a todos mas temos ainda a chegada agora nós vamos fazer o fechamento com as considerações finais do nosso relator Francisco Júnior mas o senador Izalci que é senador aqui pelo Distrito Federal ele saiu para uma reunião de liderança retornou e ele gostaria de fazer algumas perguntas em sequência ao senador Izalci Francisco pode fazer uso da palavra e fazer as considerações e ao final eu só faço agradecer e fechar a nossa reunião a palavra senador Izalci obrigado presidente Confúcio eu estava na reunião de líderes inclusive resolvendo a questão do Fundeb viu Dorinha parabenizar Dorinha aí que é a minha minha referência na educação trabalhamos junto na câmara muito tempo Dorinha a gente deve votar no Senado dia 19 na segunda segunda quinzena então a agenda dessa semana está pronta mas deve ser dia 19 ou 20 mas vamos votar agora no início de agosto bem eu queria fazer rapidamente não sei nem se já responderam mas a Dorinha por exemplo pode falar para a gente quais são os principais desafios na regulamentação do novo Fundeb não sei se já foi respondido isso eu infelizmente não pude participar da exposição quais as estratégias que poderiam ser adotadas pelo governo estadual e municipal para enfrentar o desafio da redução de receita para o setor educacional em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia com relação eu gostaria também de perguntar que outras medidas no campo da legislação educacional o congresso poderia dar prioridade de forma a enfrentar essa crise toda que está aí e após um ano e meio o setor de educação as políticas públicas criadas na atual gestão do governo federal quais são as políticas que vocês podem destacar em que medida elas foram afetadas pela pandemia aí a nossa secretária pode falar e também aqui no contexto no atual contexto dessa calamidade sanitária qual tem sido a atuação do MEC para contornar a histórica desigualdade brasileira de modo que seja possível oferecer um ensino não presencial de qualidade a todos os alunos qual é o esforço que está sendo feito para isso e qual tem sido o apoio técnico oferecido às redes estaduais municipais e como tem sido feito o acompanhamento dessa situação e por último como vem sendo encarado os desafios que serão enfrentados pós pandemia como o provável aumento da desigualdade da aprendizagem e a queda na conclusão do ensino médio da idade correta como minimizar os prejuízos que advirão da situação pelo qual estamos passando não sei se foi respondido já confuso mas lamentavelmente eu não pude assistir mas você sabe que eu estou sempre presente e para mim é importante saber dessa situação se já foi respondido depois eu me informo se não gostaria de ter essa resposta aí dos secretários muito bem eu passo a palavra em sequência ao deputado Francisco Júnior e muitas perguntas foram respondidas mas vou passar as considerações finais para todos os convidados e eles poderão fazer rapidamente uma breve consideração sobre o seu questionamento Francisco Júnior nosso relator obrigado presidente mais uma vez cumprimentar todos agora cumprimentando com boa tarde com bom dia a todos vocês bem a discussão foi muito interessante falar sobre educação sempre é muito positivo presidente convidados até mais deputados senadores e assessorias agora nessas considerações gostaria que vocês apenas fizessem um comentário aproveitando aí toda essa colocação dos senadores ao si acho que deu o que se alguma coisa tinha ficado faltando o senador agora completou 100% mas eu acho que seria interessante vocês já falaram sobre a questão da valorização do professor da questão salarial da balança que nós não podemos desequilibrar e ela tem que ter uma correspondência fiscal eu acho que foi o Lucas quem usou essa expressão e ela é muito acertada porém eu queria um comentário de forma especial também da professora Dorinha porque nós estamos acabamos de aprovar o FUNDED e foi colocado agora e iniciou uma discussão sobre o PL 3776 que muda a forma de calcular o piso ele passa a ser pelo INTC se não me engano e este momento para essa discussão com tantas outras eu penso que de certa forma surpreendeu eu gostaria de um comentário de vocês nesse sentido porque eu entendo que muitas ações são necessárias a ser feitas a valorização enquanto salário do profissional também é muito importante e ela precisa estar na pauta agora como fazer caber tudo isto na na nossa realidade num momento pós pandemia e até durante a pandemia então essa discussão é pertinente nesse momento em que termos ela é pertinente como ela deve ser conduzida não apenas em função do PL 3776 mas de toda essa discussão da valorização do profissional da educação que sem dúvida é importantíssima mas tem que caber dentro dessa realidade então como fazer para caber sem abrir mão de valorizar mas como fazer para caber coloquei fiz as colocações em termos de consideração final justamente para isso para vocês terem liberdade para não espero uma resposta assertiva de dois mais dois são quatro mas uma análise de expectativa o que podemos fazer em termos de expectativa com toda essa realidade que vamos enfrentar e parabéns a todos pelo envolvimento pelo engajamento e de forma especial aos membros da comissão que surpreende a dedicação sabe senador confuso surpreende a dedicação e a qualidade da participação de todos os membros dessa comissão ela realmente ela é especial um abraço a todos desejo a todos uma boa retomada de forma especial na educação de acordo com a realidade tem estados que vão pretendem voltar com as aulas físicas outras não e essa é uma realidade que vamos todos enfrentar mas temos que enfrentar não temos como fugir dessa realidade então um abraço a todos e parabéns pelo trabalho obrigado deputado Francisco Júnior quando eu comecei a abrir a sessão falei assim falei vamos gastar aqui uma hora e pouquinho para terminar essa audiência pública não é? nós já estamos há três horas e vinte e dois minutos três horas e vinte e dois minutos aqui reunidos eu considero mais sete a dez minutos para a gente fazer o encerramento mas eu quero assim agradecer muito a todos os senhores a todos os presentes da comissão é uma comissão surpreendente francamente o Francisco falou muito bem surpreendente maravilhosa dedicada uma responsabilidade incrível com essa comissão especial comissão criada por decreto legislativo no MUSEI do Congresso Nacional e assim eu passo a palavra em sequência para as considerações finais e respostas ao senador Zalci e ao Francisco assim num tempo mais curtinho agora para fazer o encerramento primeiro ao Lucas Fernandes muito obrigado senador aproveito aproveito para agradecer pelo convite para nós é sempre um prazer fazer parte do debate ainda mais quando a gente tem a presença de tantos senadores e deputados que estão querendo discutir educação num nível técnico muito alto e com protagonismo muito grande do Congresso Nacional e eu também me surpreendi com o número de coisas que a gente conseguiu avançar na educação nesse período acho que tem mais coisa para a gente fazer pela frente eu vou aproveitar e puxar a pergunta do senador Zalci e aí senador a questão da lei de regulamentação eu vou deixar para a deputada Dourinha comentar mais porque eu acho que ela está mais apropriada inclusive já está discutindo uma proposta junto com a consultoria legislativa pode falar melhor sobre as outras agendas legislativas a gente tem o PLV 22 que acabou de ser votado no Senado está para sanção presidencial que eu acho que é um aspecto muito importante porque ele cria possibilidades para o sistema de ensino para a coordenação das atividades durante e pós pandemia inclusive com algumas possibilidades adicionais de recurso pode continuar a questão do auxílio emergencial que já foi muito discutida aqui hoje temos também um PL sobre educação conectada e a própria questão do FUST que a deputada Dourinha comentou que eu acho que é uma questão importante ela não é só importante durante o momento da pandemia mas também depois porque o calendário adetivo desse ano vai ser afetado o calendário adetivo do ano que vem vai ser afetado também e aí se a gente não consegue garantir que os recursos de conectividade estão chegando para as redes e para as famílias a gente vai ter estudante de famílias com mais recursos conseguindo estudar estudantes pobres sem acesso a vários tipos de ensino remoto a questão dos precatórios do FUNDEF é uma questão interessante de se discutir também principalmente o uso dele para a valorização dos profissionais da educação mas também para outro tipo de valorização que tem a ver com o ambiente escolar com a melhoria das condições de trabalho dos professores nesse período também eu acho que aí tem um espaço para discussão e por fim volto na questão que para mim é o próximo passo depois do FUNDEF que vai ser o Sistema Nacional de Educação se a gente não conseguir criar uma forma de coordenação entre a sede de ensino a gente vai avançar parcamente puxo de volta uma questão da senadora Cátia Abreu que é em relação a passar as responsabilidades para os municípios hoje a gente sequer consegue delimitar qual que é o modelo de funcionamento do ensino fundamental a gente tem estado com todo o fundamental 2 e estado com zero de fundamental 2 o que não é necessariamente um problema mas é um problema quando está todo misturado porque você não consegue montar política educacional nem vamos dizer assim especializar a rede de ensino num formato um no outro reforçando a experiência cearense de cooperação com os municípios parte do que o Ceará conseguiu fazer tanto com o ICMS quanto apoio aos municípios tem a ver porque a oferta lá estava municipalizada do ensino fundamental praticamente toda municipalizada não estou dizendo que esse é um modelo para o país mas definir qual o modelo é importante então eu diria que o sistema é o nosso próximo passo 15 segundos com todos esses pontos eu acho que a gente tem quase que uma agenda legislativa para esse ano para o próximo ano para o próximo período de trabalho de coisas que a gente pode fazer para responder imediato e o pós-pandemia também para enfrentar toda a situação de desigualdade obrigado Lucas pela sua participação eu passo a palavra para a professora Ilona suas considerações e algum questionamento do senador Exalci e do Francisco obrigada senador eu faço comentário aqui rapidamente sobre os comentários do professor Exalci a questão que é muito importante que nós não percamos de vista e que Sobral acaba sendo um farol Sobral alguns municípios do Ceará e o próprio Ceará no seu conjunto e já alguns estados também tentando trilhar o mesmo caminho mas eu acho que pelos meus estudos quem tem um caminho mais claramente delineado é realmente o pessoal do Sobral e do Ceará os componentes de qualidade continuam os mesmos pré-pandemia pós-pandemia currículo detalhado ambicioso com as especificações de cada objetivo de aprendizagem material didático alinhado com esse currículo de alta qualidade avaliação permanente monitoramento permanente do aprendizado para poder levar as correções e uma formação docente que compense uma continuada que não só compense a formação inicial deficiente que a gente já conhece mas que dê conta dos desafios crescentes que os profissionais de educação passam ao longo da sua carreira esses componentes são os mesmos a questão é que nos níveis de estado e de município há diferentes compreensões sobre esses 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 mecanismos diferentes níveis de implementação desses mecanismos e o governo federal perdeu a capacidade indutiva de levar esses componentes à frente como estava programado lá atrás há uns 20 anos atrás para ser feito como brilhantemente lembrou a professora Dorinha com esses mecanismos todos que se compunham por exemplo fundo de escola então nós estamos aqui num trabalho de compensação técnica daquilo que nós achamos que pode ser melhorado que pode levar aos entes subnacionais esses componentes ainda numa qualidade melhor ainda do que foi feito até agora e esse é o nosso esforço aqui acho importante a nossa atuação técnica pedagógica digamos assim respeitosa e proativa com legislativos nós temos aqui bastante PLs que nos chegam aqui proposições dúvidas que nos chegam aqui na SEB para a gente responder tecnicamente e isso é algo que toma uma parte importante do nosso dia mas que nós achamos que é um investimento importantíssimo do nosso tempo em levar o conhecimento técnico detalhado ao legislativo para que a legislação reflita as necessidades da nação em termos de qualidade de educação equidade de educação então tenham aqui na SEB na SEALF parceiros técnicos para explicar tirar dúvidas e ajudar na proposição e professora Dorinha e demais congressistas nós estaremos aqui à disposição para trabalhar 15 segundos na legislação infraconstitucional relativa ao Fundeb obrigado obrigado professor Ilona eu passo a palavra para a deputada Dorinha Seabra para as considerações finais e responder aos nossos dois últimos indagadores senadores Alci e Francisco Júnior eu inicio agradecendo o senador Alci acho que foi a primeira pessoa que me ligou no outro dia pela manhã depois da aprovação do Fundeb colocando à disposição ele que é muito ativo e um grande amigo e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação para a disposição de construir essa votação imediata do Fundeb no Senado então agradeço muito e a lei de regulamentação senador nós já estamos trabalhando numa ação articulada com vários tanto com o Senado e com o Governo Federal nessa lei que muitos aspectos estarão definidos em relação ao modelo de distribuição o indicador socioeconômico o indicador fiscal quanto e quais os valores para a educação para o ensino médio e a educação infantil então acho que muita lógico como é uma matéria constitucional grande parte do detalhamento ele vai estar nessa lei de regulamentação o senador Exalci fez uma ou seja nessa lei a gente vai tratar sobre o formato da complementação como é que nós vamos usar os recursos os 2,5% que serão destinados a resultados também acho que todo o formato de acompanhamento e monitoramento foi colocado um peso grande na PEC em relação a novas formas de monitoramento e controle social é preciso ter conselhos mais fortes e com qualificação então nós temos que detalhar isso na lei de regulamentação como tornar esse conselho mais forte empoderado várias normas foram pedidas pelo governo federal para ter dados fiscais confiáveis e informações prestadas ao tesouro nacional e ao próprio ministério da educação então também isso está no texto como uma que a lei vai tratar sobre isso é uma agora sobre os outros PLs eu queria retomar eu acho que a gente precisa muito e já queria aproveitar para cumprimentar a secretária Ilona que eu conheço há muito tempo e que quando fui secretária me apoiaram muito na minha gestão a gente conseguiu ter bons excelentes resultados na secretaria de educação do Tocantins eu fui secretária do Tocantins de 2009 até 2009 foi bastante tempo e nós tínhamos uma ação muito focada com a qualificação com o monitoramento com qualidade de gestão processo seletivo de gestores então assim acho que Ilona tem um grande caminho pela frente a gente tem uma expectativa muito grande que o ministério possa se aproximar e ajudar muito as redes as redes principalmente as redes municipais precisam muito de ajuda elas são mais frágeis tecnicamente tem dificuldade do ponto de vista de organização e um dos elementos que a lei de regulamentação vai provocar é esse trabalho articulado entre as diferentes redes logicamente na lei do sistema nacional isso vai estar ainda mais aprimorado é sua autora da lei está hoje com o deputado Edilvan sua relatoria que é nesse espaço da lei de regulamentação do sistema nacional de educação que eu penso que o CAC tem que estar tratado 15 segundos é lá um lugar correto para esse debate é uma lei complementar então teremos tempo de fazer um bom debate uma construção desse texto para dar segurança e ao mesmo tempo indicar melhoria qualidade padrão eu falei do fundo escola eu acho que muita coisa Elona precisava ser recuperada do fundo escola tem muitos elementos ali de qualificação de padrão de qualidade de gestão de sala de aula tinha resultados muito bons quando o professor é monitorado acompanhado em sala de aula eu acho que ali tem muita coisa que se perdeu de maneira equivocada inclusive com avaliação dos professores e acompanhamento sem nenhum fim de punição muito mais para saber que o meu professor sabe como a gente pode melhorar a sua formação continuada então eu estou à disposição para a gente conversar depois senadores Alci nós precisamos juntar a Câmara e Senado para aprovar a lei emergencial para a educação que é uma recomposição de perdas da educação o PDDE eu falei Elona nós conversamos com os representantes do Ministério da Economia e sobre inclusive sobre o PDDE saúde a ideia no formato que tem hoje o PDDE só que pedagógico para a adequação dos espaços escolares para receber os alunos adequação de abrir uma janela de comprar o álcool gel de ter a máscara de melhorar a iluminação circulação de ar colocar pias adequações ao invés de mandar para a secretaria que é burocrático já manda descentralizado no formato do PDDE eles gostaram da ideia e depois nós pedimos conversar sobre esse projeto o projeto já está apresentado e o outro projeto que é do uso do FUSCH e o nosso relator falou muito bem o deputado Francisco Francisco Júnior esse dinheiro do FUSCH está lá parado ele é um dinheiro para também para atender as escolas e o formato seria pensar nessa acessibilidade com chip via chip eu via acesso diretamente com as teles nós apresentamos esse projeto de verdade a gente precisa enfrentar acho que o Sobral mostrou muito isso não adianta a gente fazer de conta que os alunos estão acessando através da educação à distância ou remoto isso não é real nem os nossos professores e aí ajuda no MEC de novo para um trabalho de formação de requalificação dos professores para lidar com esses recursos para a questão da educação à distância da produção de material de vídeo enfim tudo isso vai caminhar paralelamente a aprovação do FUNDEP que fico muito feliz senador Exalcit de poder contar com o FUNDEP ainda no mês de agosto aprovado para que a gente possa também trabalhar nessa lei de regulamentação mas presidente Confúcio agradeço muito essa oportunidade e sigo aqui à disposição para qualquer dúvida a respeito desse do texto já contando com esse comprometimento e agradecer o senador Davi Alcolumbre que se manteve com compromisso uma vez que nós estivemos várias vezes senadores Alci juntos para tratar junto com os senadores Alci e o senador Flávio Arns que trabalhou efetivamente e arduamente conosco desde maio do ano passado que todas as construções e reuniões o Senado trabalhou junto com a Câmara então esse texto não é o texto da Câmara que o Senado vai votar é um texto construído juntos pelas duas casas de maneira articulada inclusive assessoria técnica do Senado que trabalhou todo o tempo com a assessoria e consultoria legislativa da Câmara muito obrigada Obrigado Deputada Dorinha Seabra interessante alguns projetos da senhora e meu vão se encontrar ali no salão verde e o salão azul onde separa Senado e Câmara e por certo será uma maravilhosa gestão sobre o meu projeto de lei 3941 que prevê também a compensação emergencial da União aos mesmos valores pelo menos o mesmo valor de 2019 com a queda de arrecadação em 2020 para o FUNDEP então nós estamos assim nos encontrando eu fico muito feliz por isso e agora para o último comentário e ao mesmo tempo meus sinceros agradecimentos ao secretário Francisco Herbert Lima Vasconcelos com a palavra a vossa excelência Obrigado senador Confúcio primeiro eu quero agradecer pelo convite de participar desse momento é uma grande honra estar aqui num debate com pessoas tão seletas que são referências para todos nós que somos professores educadores e gestores em relação às considerações e questionamentos do senador eu acredito que os meus colegas que me antecederam já responderam e comentaram muito bem de maneira qualificada secretária Ilona deputada Dorinha e Lucas eu vou me deter então às minhas considerações finais objetivamente respondendo ao deputado Francisco Júnior sobre diante do momento que nós atravessamos das dificuldades econômicas e da situação de crise no nosso país se realmente é conveniente tratar sobre a pauta de valorização dos profissionais do magistério obviamente que ele concorda que é inclusive colocou isso no seu questionamento mas ponderou especialmente sobre o contexto atual e a minha resposta a essa pergunta de maneira objetiva é que sim é necessário e importante mesmo num cenário de crise num cenário de arrocho fiscal ou até mesmo de queda da arrecadação ou num momento de renovação e aí como colocou o senador anteriormente muito em breve no senado também do Fundeb que a gente discuta coloca como pauta as questões que envolvem a valorização dos profissionais do magistério e aí isso passa não só por incentivos salariais mas pelo plano de carros e carreiras por questões que atrelam ou que convergem meritocracia meta aprendizagem e qualidade educacional com incentivos salariais obviamente que respeitando as condições orçamentares as condições de disponibilidade de recursos mas eu considero fundamental especialmente para a área da educação seja na educação infantil até o centro superior que a pauta de valorização seja sempre colocada em mesa para o diálogo então representações sindicais instituições que estão à frente desse processo de interlocução e aí eu quero citar aqui a importância da Undine da Uncmi a própria representação no cenário na câmara dos representantes que militam sobre a pauta da educação a secretaria de alfabetização a secretaria de educação básica o ministério da educação as redes municipais estaduais com seus gestores e aí eu estou falando do envolvimento do engajamento dos governadores dos prefeitos além de deputados e senadores dos vereadores então eu acho que é um instrumento de demonstração ao país de que é fundamental valorizar e respeitar os profissionais do magistério e trazer essa pauta para o diálogo mesmo em momentos de dificuldade com a questão da pandemia ou até mesmo com as questões da arrecadação ou a questão econômica do país no mais eu quero agradecer mais uma vez senador Confuso pelo convite quero colocar que não só como gestor não só como secretário de educação do município de Sobral mas como professor da mesma forma que o deputado Mauro colocou sou professor da Universidade Federal do Ceará e quero colocar aqui a disposição a nossa equipe técnica os nossos professores educadores gestores para contribuir sempre com o Senado Federal com a Câmara dos Deputados assim como também com o Ministério da Educação e com todos pela educação que está bem representada aqui pelo colega Lucas então no mais agradecer um grande abraço obrigado a todos muito obrigado professor Francisco eu tive a grata satisfação de relatar um projeto de autoria do nosso senador Cid Gomes concedendo e otorgando a Sobral a Cidade Educadora do Brasil com muita honra foi aprovado por unanimidade não havendo nada mais a tratar eu agradeço a presença dos convidados deputados da Federal professora Dorinha Seabra Rezende ao professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos de Sobral a Ilona Maria Bex Bexker parlamentares nessa reunião a participação dos internautas através da Estadaria da TV Senado da TV Câmara eu declaro encerrada a presente reunião muito obrigado a todos vocês obrigado e um grande abraço